Senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Moda Masculina. Eu acho que a gente deve estar no número já 34, 35, eu perdi a conta. Depois que passou do 20 pra falar a verdade, já é que nem idades. Eu, às vezes, esqueço quanto eu tenho. Você não liga mais, é verdade, eu também. Simplesmente vai indo, a gente vai seguindo. E, olha, hoje vocês vão ficar loucos com esse episódio, é sério, cara. É, porque quem a gente trouxe hoje aqui, na verdade, quem, a gente, não eu, porque hoje, como vocês estão reparando, Sivers não está comigo, mas vamos dar uma colher de chá. O Sivers, como vocês sabem, está com uma filhinha pequena, Dandara, e hoje de manhã ele teve que levar ela no pediatra, né? É pediatra o nome do, eu no teu filho, então não lembro. Médico de criança e pediatra. Então, o Sivers mandou um beijão pra vocês, mandou um beijão pra você, Aisha. Mandou um abração aqui pra galera do T-Podcast. Ele não está comigo, mas, olha só, do outro lado da mesa, quem está comigo. É a Aisha Corrêa. Aisha, correto pronunciar, né? Certíssimo. E, cara, e por que vocês vão pirar nesse episódio? Talvez vocês, o nome vocês não tenham reconhecido, porque ela é muito forte no mercado feminino, assim. E é a maior, eu vou falar isso, hein, Aisha. Eu considero a Aisha a maior especialista do Brasil no sistema dos sete estilos universais. Ela foi a primeira brasileira certificada pela Alice Parsons, estudou com a Alice Treinamento Intensivo. Ela estava me contando aqui antes de começar a gravação e ela vai falar pra gente. Então, meu, vocês vão pirar, porque eu sei que vocês gostam dos sete estilos universais. Aisha, muito prazer. Prazer. Estou muito feliz de receber você aqui. E eu vou te convidar, então, pra você se apresentar aí, oficialmente, pra rapaziada. Muito obrigada pelo convite, Pedro. Estou feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Aisha Corrêa, sou consultora de imagem. A minha área de especialidade é estilo. E é a minha grande paixão. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, porque é isso. Eu também não sou mãe, mas mães gostam de falar dos filhos. A gente gosta de falar de paixões, então, eu sou apaixonada pelo tema. Eu comecei minha carreira, na verdade, como professora de inglês e tradutora. Então, a minha carreira é estranha, porque foi um reality show que me trouxe até aqui. Sim, tem um reality show que é o Project Runaway, que era de desfiles e tal. E a Nina Garcia, que era a editor-in-chief da Elle, fazia. Ela escreveu um livro sobre estilo, então, eu era professora de inglês. Eu comprava muita coisa em inglês, não existia no Brasil ainda, pra eu traduzir. E na minha pós-graduação em tradução, eu tive que traduzir um livro. E eu pensei, ah, vou traduzir esse de estilo, porque eu acho uma linguagem fácil. Que é o Black Book of Style. O próprio. Aí, eu falei, ah, vou traduzir. E aí, eu tinha que conversar com pessoas da área. Daí, eu descobri a consultoria de imagem e estilo, através da pesquisa pro meu TCC. E aí, eu conversei. Eu morava no interior ainda. Depois, eu tive um ano depois da pós, eu já tive um convite pra vir pra São Paulo trabalhar aqui. E eu pensei, meu Deus, eu não tenho roupa pra trabalhar na Avenida Paulista. E fui procurar ajuda, existe um workshop pra você se vestir melhor. Então, eu fui no workshop. E no primeiro dia que eu mandei um trabalho, uma lição de casa, minhas duas professoras me chamaram de canto e falaram, viu, você tá perdendo tempo, dinheiro de você não fazer consultoria. Você é muito boa, você tem muito talento. Aí, eu fiquei, ah, mas eu amo. Eu amava dar aula, eu dou aula até hoje, agora é de estilo, né? Mas eu amava muito o meu trabalho. Eu pensei, ah, vou fazer como um hobby. Mas, muito rapidamente, eu comecei a não ter tempo pra fazer nem bem um nem outro. E foi em 2014 que eu optei, né? Eu vou só viver e trabalhar com consultoria. Aí, algumas escolas me chamaram. Hoje, eu dou aula no IED, no Instituto Europeu de Design, no Centro Europeu em Curitiba. Então, eu fui também, né? Essa coisa de dar aula tá sempre comigo. Então, eu formo hoje pessoas. E no momento da minha carreira, quando eu tava, né, muito nesse meio já, atendendo no estilo, todo mundo que falava de sete estilos, falava de um método bastante engessado. Então, eu pensava, gente, eu não quero aprender. Eu aprendi de outro jeito. Eu falei, ah, não quero nada engessado. Não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer um curso fora. Então, FIT, eu usava o livro da Alice Parsons, que falava... Então, assim, todo mundo lá fora, as referências usavam. Então, eu falei, gente, não tá batendo essa conta. Você é tão ruim? Por que é tão famoso? Por que tanta gente usa? E aí, eu fui atrás. Eu já era membro da ICI, que é a Associação Internacional de Consultores de Imagem. E, como membro, a Alice é uma das fundadoras. Eu entrei em contato com ela e consegui fazer o treinamento dela. E, no primeiro dia, ela falou, sabe que você é a primeira brasileira? Isso foi em 2018. A primeira brasileira que vem estudar estilos universais. Então, eu pensei, poxa, então, talvez no Brasil, o que a gente tá falando sejam interpretações de pessoas que não tiveram essa oportunidade de aprender com quem criou. E aí, estando ali com ela, eu falei, ah, era isso. Então, ali foi um ponto de virada da minha carreira. Então, hoje, eu trabalho com mulheres, mas eu dou aula pra muitas pessoas que querem trabalhar com homens também. A gente vê que o conceito é muito parecido. Então, eu formo, além de fazer atendimentos, eu formo homens e mulheres que querem trabalhar com estilo de uma maneira geral. Dá pra você usar várias metodologias, não só os sete estilos, mas acabou sendo o que eu mais uso e que eu acho que é o mais fácil de entender. Então, o curso que eu dou é muito baseado nos estilos universais. Eu concordo com você, porque os estilos universais, isso é um preconceito que eu acho absurdo a galera achar que ele é engessado. É coisa de quem não estudou. Eu vou falar real, é coisa de quem não estudou, porque eles são sete estilos, mas não é que você vai ter um estilo. Você tem um estilo ali primário e daí você coloca um acento. Às vezes, você coloca dois acentos. No final das contas, você consegue ter um número impressionante de variações, dezenas de variações. E dentro dessas variações, você consegue adaptar as tendências. Então, eu tenho a mesma percepção que você, que às vezes as pessoas falam dos sete estilos universais lendo fontes secundárias de outras pessoas que escreveram. E o pior, de pessoas que, às vezes, nem estudaram o método original da Arlissoparso. Porque é difícil. Que nem você falou, pô, você foi a primeira brasileira a estudar com ela em 2018. E o livro dela não tem e-book, não tem versão em português. Para comprar, ela faz tiragens pequenas. Às vezes, você acha usado por 500 dólares, 400 dólares. Então, é um material que é difícil. Mas, eu acho que para todo mundo que trabalha ou está trabalhando com o consultório de imagem e está estudando, meu, é importante estudar o valor da questão acadêmica e ir a fundo e ir nas fontes primárias. E você comentou, Aisha, que, meu, a história de como você estudou com a Alisson foi impressionante, né? Você teve uma mentoria na casa dela. Conta isso aí, conta isso aí. Sim. Vamos reviver essa história. Bom, em 2018, eu falei, né, eu quero estudar estilos universais. Nem que seja para eu aprender e falar, não vou usar no meu dia a dia. Mas eu acho que, né, como se eu quero me tornar uma especialista em estilo, eu preciso conhecer metodologias. E essa é uma das mais famosas. E aí, eu queria fazer, ela estava dando palestras no México e cursos no México. Eu falei, ah, eu quero ir para o México. Não tinha vaga. Aí, eu mandei e-mail. E como nós duas, ela é uma das fundadoras da associação e eu era membro aqui no Brasil e eu fazia parte da diretoria no Brasil, eu apelei um pouco. Falei, ah, então, mas me avisa quando você for dar um curso. Mas imaginava uma turma. Ah, quando você for dar um curso. E ela me respondeu assim por e-mail. Simplesmente, olha, então esteja aqui na próxima segunda. Tipo, fazia um... Já era uma segunda ou uma terça, nem lembro. Esteja aqui na próxima segunda que eu te dou aula particular. Então, ao invés de uma semana, a gente faz em três dias e dá tempo de passar toda a matéria. Aí, eu pensei, né? A casa dela é na Califórnia. Eu moro em São Paulo. Então, era uma coisa meio que eu pensei, puxa, acho que eu preciso de mais tempo. Vou esperar. Vou juntar um dinheiro. Que vergonha. Nossa, que vergonha. Pode falar. Olha só, cara. Estou com um celular na primeira resposta. Desculpa. Imagina. Ela te chamou para você para a Califórnia. Então, ela falou, mandou esse e-mail. Venha para a Califórnia, na minha casa, na próxima segunda. E eu pensei, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer para organizar? Mas, assim, eu sabia que era a chance de uma vida, de que era um dinheiro investido que ia ser importante, que ia retornar. Eu falei, não. Então, eu vou. E quando eu me vi, eu já estava na Califórnia, na casa dela, no escritório dela. E, assim, eu tive acesso não só à metodologia. Então, no final, eram três dias de aula. Eu acabei ficando cinco dias porque ela começou a me mentorar de verdade, mostrar os artigos que ela escreveu. Então, é uma lenda viva. Ela é uma das fundadoras da maior associação do mundo de consultoria de imagem. Então, assim, ela é muito importante. Então, se eu fosse de teira, eu estava ali com o Steve Jobs. Então, assim, como você... Então, ela me mostrava, olha, eu fiz essa metodologia de tipo físico. Eu nunca ouvi falar que ela tinha uma metodologia. Ela me mostrou os rascunhos. Olha, eu escrevi esse artigo para tal jornal. Eu tive acesso ao artigo. Então, foi muito interessante porque você está com a pessoa que criou e você pode fazer qualquer pergunta. Então, eu lembro, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas falavam, ah, eu acho tradicional e elegante super parecidos. Então, tem gente que até junta esses dois estilos. E eu falei isso para ela. Olha, Alice, eu já ouvi falar dela fazer. O quê? Não, não sou eu. Ouvi falar dela. Não, a gente, a diferença é desse. Então, o privilégio de você poder perguntar para quem criou. Então, foi um momento muito especial da minha vida. Ela é uma pessoa, ela já tinha 80 anos, ela está com 84, extremamente ativa. Eu estava te contando que ela, assim, tinha muito mais energia do que eu ao longo do dia. Ela já está escrevendo o oitavo livro dela e ela tem assunto para tudo. Então, foi assim, inesquecível, de verdade. Meu, eu achei impressionante que você estava comentando para mim, primeiro, que ela te buscava no seu telé de carro, 80, e que chegava, às vezes, 8 horas da noite, não, 5, você tinha comentado, e você cansada, meu Deus, não sei o quê. E ela queria continuar, 80 anos. Teve um dia que a gente estava, teoricamente, nosso acordo era das 9h às 5h, teríamos aula. E a cidade que ela mora se chama Los Gatos, uma cidade bem pequenininha, tem muita montanha, não tem um serviço de metrô, de âmbito, que eu poderia me virar muito sozinha. Então, ela, não, eu te busco, ela dirige, me levou para a casa dela. E tinha uma coisa, assim, tão diferentona, que ela, a gente começava a falar e ela falou para mim, você almoça aqui em casa. Ela falou, eu já te investiguei na ICI, então, eu sei que você é uma pessoa normal, você pode vir na minha casa e vamos almoçar. E eu lembro, sabe quando você começa a olhar, assim, no relógio, dava meio dia, tipo, cadê o movimento do almoço? Eu não via nenhuma, né, alguém fazendo almoço para a gente. Aí, da hora ela falou assim, vamos almoçar, então? Aí eu, nossa, que silêncio na casa. Ela levantava, ela mesma abria a geladeira, sabe aquela coisa americana que tem o alface lavadinho, tomate cortina? Ela montava uma salada, pegava um franguinho grelhado, só dava uma esquentadinha, não sei o que, no forno, em 10 minutos ela estava com o almoço pronto, ela mesma fazendo. E aí ela punha as coisas na louça, eu posso dar uma lavadinha? Aí isso, você lava a louça, me punha para lavar a louça, porque ela fazia, por exemplo, uma limpeza na casa dela, me contou, cada 15 dias, aquele que vai a uma equipe e faz uma limpeza pesada. Então, imagina uma mulher dessa idade, que mora em uma casa gigante, ela mesma faz a comida, ela mesma agita, então assim, ela era uma pessoa muito ativa. E eu lembro disso, da almoçada, e senta aqui, vamos continuar os estudos e falando, falando, e eu lembro que teve um dia, nunca acabou as 5 horas, lá para umas 5 e meia, quase 6, ela falou assim, olha, eu estou achando isso tudo muito teórico, vamos para o shopping? Aí eu, vamos, vamos. Em Los Gatos tem shopping? Eu não conheço a cidade. Não tem shopping, que eu saiba Los Gatos, é muito pititico. Aí tinha um downtownzinho, assim, com uma coisa ou outra, mas eu não vi shopping. Aí pensei, como assim? Aí ela começou a pegar a bolsa, falou para o marido dela, vou no shopping, devo comer por lá, volto tarde. Aí a gente entrou no carro, eu falei, nossa, tem shopping? Aí ela falou, lógico que não, a gente vai para San José, que é uma cidade vizinha, mais ou menos 40 e tantos minutos, e a gente pegou a estrada. E ela dirigindo na estrada? Dirigindo na estrada, e indo, daí chegou no shopping, ela já falou para mim, olha, você é muito devagar, vamos dividir um subway, aquele lanche assim, de merda, vamos dividir um subway para ser mais tarde, a gente não pode perder tempo comendo. Aí o Jesus. Aí a gente foi ir lá no shopping, ela, olha isso aqui, isso aqui, essa roupa, que estilo você vê aqui, que vão montar um look, que vão fazer para a gente treinar. E aí eu tenho stories desse dia, porque a gente, 2018 os stories não eram, né, tão desenvolvidos, a gente fazia menos. E eu também não queria ficar atrapalhando ela, ah, vamos fazer stories de tudo, mas eu queria registrar, uma coisa meio assim. Aí teve um dia que eu falei, eu posso fazer stories, né, da gente, a gente aqui juntas. Ela, ah, ela adorou. Aí achei super legal, então ela sempre queria fazer stories. Aí a gente saindo do shopping, 11 da noite, no estacionamento, eu estava rastejando já, aí ela falou assim, vamos fazer uns stories? Aí eu, ai Alice, vamos fazer amanhã de manhã, tô tão acabada lá. Não, não, tem que falar para a sua seguidora, vai, abre aí. Aí a gente saindo do shopping, é o stories da minha vida, porque a gente tá saindo do shopping, eu tô segurando stories, falei assim, ai gente, eu acabei de ter um dia aqui de treinamento, né, no shopping com a Alice Parsons, né, foi bem gostoso. Daí vira para ela a câmera, ela fala assim, sim, foi ótimo. E ela solta a frase, você é muito boa de estilos. Uau. Eita. Então é stories da vida, é para eu pôr assim no destaque, hoje, eu tô tão descabelada, eu não tenho nada de batom, eu tô assim, arrastando fisicamente, ela tá com o batom intacto, um cabelinho para o lado, ela tá cheia de gestos, então é humilhante. Meu Deus. Humilhante, é o story da minha vida, mas eu falei, ai, como eu sou construtora de estilo com essa cara. Humilhante, mas glorioso, glorioso. Você recebeu um elogio da Alice. Eu guardo, eu guardei para a vida. Pelo amor de Deus, cara. Mas era esse o nível de energia, então é realmente uma pessoa especial, e ela estuda muito, ela é muito séria, então às vezes quando eu vejo essas, acho que as pessoas criticam por não conhecer o método, e tá tudo bem, mas às vezes eu acho que até na internet as pessoas esquecem que tem uma pessoa por trás, uma pessoa que sentou, que estudou, que tem um trabalho muito sério. Então eu fico mais triste, eu levo mais para o coração, para o pessoal, do que para uma visão profissional. Acho que muita gente não sabe exatamente, ou não sabe usar o método, ou talvez a pessoa não goste, e tá tudo bem não gostar. Eu acho que a gente tem muitos métodos, eu acho impossível no mundo inteiro, só Alice teve a iluminação de falar de estilo. Então assim, tem um monte de gente muito talentosa, mas a gente não pode negar, porque se você olhar para trás, lá nos anos 90, 2008, quando ela fez o livro que fala de feminino e masculino, foi muito importante, a gente pode construir em cima, tem coisas que já dá para a gente mudar, mas é um trabalho importante. É um divisor de águas. Eu acho. E... Meu, muito legal. O que acho que a gente podia fazer agora, você comentou sobre... A galera aqui, eu acho que a gente não precisa entrar em tantos detalhes, detalhes sobre os estilos universais, porque senão a gente vai passar umas três horas aqui só falando disso, né? Inclusive a gente pode depois em 2023, quando vira o ano, fazer mais um, mais uma gravação. Então galera, depois a gente vai disponibilizar aqui no link alguns materiais para vocês verem e tal, no link do vídeo. Mas uma coisa específica para consultores de imagem, que você falou que você estudou com ela, e o material é difícil. Quem está começando a trabalhar nesse segmento? Ah, eu quero ser consultor de imagem. A gente sabe que, pô, a Alison é americana, né? Então é difícil fazer cursos com ela. O livro, eu acho que vale a pena comprar, mas tem que ficar de olho porque acaba rápido. O que você recomenda para quem quer estudar os sete estilos universais? Você, nos seus treinamentos, né? Você tem o DNA do estilo no seu curso. Você ensina os sete estilos universais e como aplicar ali no método da consultoria? Sim. É exatamente essa a ideia do curso. O meu curso não é uma réplica do curso dela, porque é uma marca registrada. Então quem dá o treinamento, se de repente um dia eu falasse, olha, Alice, eu quero ser uma filial sua do Universal Style e Sistema do Brasil, seria uma coisa. Então não é o caso. Mas assim, para mim foi tão importante, Pedro, entender da onde vem. E tem fundamento, não é uma coisa assim. Eu tinha muito mais dificuldade de olhar para estilo com esse que de achismo. Então quem é consultor e sabe, a gente fala de coloração pessoal. Então tem o método sazonal, o método sazonal expandido. Então tem uma sequência, passa o quente e o frio. E estilo, você vai aprender tipo físico. Olha, tem a proporção, tem oito cabeças. E quando chegava em estilo, assim, estilo você dá uma olhada na pessoa. Se ela tiver de um sim, ela é sexy. Se ela tiver com xadrez, ela é tradicional. Então assim, por que chegava na parte de estilo, virava uma coisa meio da sensibilidade, de bater olho. E não tinha uma teoria por trás. Então, os sete estilos universais, na minha opinião, tem esse link tão forte com o elemento de design, que ele tem um porquê. Então, por que que isso é mais isso do que aquilo? Por que que isso comunica? Tem os porquês por trás do trabalho. Então, fez muito sentido. Então, todo o meu curso DNA de estilo, que foi a metodologia que eu desenvolvi, pensando em como usar isso aqui no Brasil, eu acabei usando como base. Então tem um módulo inteiro, que é o embasamento teórico. Aí o embasamento teórico todo eu fiz em cima do trabalho da Alice. Ou no meu livro, né? Eu escrevi um livro com outras três consultoras, que é o A Sua Moda. Aqui tá comigo, A Sua Moda. Eu falo de estilo universal, porque eu acho que é mais fácil, tanto pra uma consultora de imagem, que é uma pessoa que já tá na área, ou alguém que, poxa, eu tenho vontade de fazer um curso e não sei se eu quero investir. Lendo o livro, você tem uma base. Então eu acredito, assim, no meu trabalho é muito em cima de estilos universais. E acho que hoje é difícil ainda estudar sobre isso, mas, por exemplo, a Alice mesmo tem uma entrevista com ela, com uma canadense, que é quem distribuiu o livro dela, que ela fala estilo por estilo no YouTube. É uma aulinha de uma hora com a Karen Brunger. Então eu acho que já tem legendado pra português. Acho, não tenho certeza. Tem outras três meninas que eu conheço, que estudaram com ela, que também escrevem sobre isso. Então eu acho que já tem coisas bacanas. A própria Alice, ela tem dado mais entrevistas. Tem um projeto pra ela traduzir o livro, pelo menos pro espanhol, porque ela tem uma equipe no México que quer trabalhar com isso. Então a gente tem coisas pro futuro. E ela mesma quer começar a dar aula online. Ah, não, mas em espanhol não adianta. É mais fácil ler inglês que espanhol, acho. Por que você não faz um projeto de traduzir pra português? Todo mundo me pergunta isso. É a pergunta que eu mais escuto. Pra mim, assim, sempre foi uma coisa que vamos fazer. Sabe aquela coisa? Vamos combinar? Vamos, então vamos. E nunca saiu muito do papel. Porque quando a gente começou a pensar nisso, em termos de direitos, de editor aqui no Brasil, como seria fazer isso, já veio a pandemia. Então, durante a pandemia, ela acabou pausando e ela acabou preferindo fazer roteiros pra esse curso online. Então, o curso online, se sair mesmo, ela pediu pra eu legendar pro português. Ai, que bom. Então, talvez no futuro a gente também tenha isso. Pô, o curso online, ela vai ser demais. Você sabe se vai lançar em 2023? Ou se é uma coisa mais pra frente? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que 2023. Ainda é um plano que tá meio assim, não tem um cronograma. Tipo, ela vai lançar, tipo, tal data. Eu acho que as gravações, talvez já tenha terminado. Ah, então tá... Tá andando. Eu acho que é 2023. Pô, que legal. Acho que são coisas pro futuro, assim. É bem bacana. Mas, basicamente, assim, a maior fonte acaba sendo quem estudou com ela mesmo, em português, né? Meu, sensacional. A gente tem também no curso, a gente produziu esses tempos num curso novo do Moda Masculina, que é com o Thiago, que é o Matemática do Estilo. E tem um... Pra quem quiser conhecer, a gente tem também um módulo grande, assim, sobre os estilos universais com foco no masculino. Que eu lembro o processo, a gente comprou o livro, a gente não conseguiu fazer o treinamento presencial com ela. A gente comprou o livro, daí ficou eu, o Thiago e a Bárbara, minha esposa que trabalha lá, que é estilista no Moda Masculina. E a gente ficou estudando em grupo. Uau! Então, a gente fala muito do método, mas a gente acabou fazendo um curso que não é pra consultores. A gente fez uma coisa mais voltada pro público final, pra pessoa assistir, pra pessoa se identificar. Então, é uma coisa mais voltada pra quem quer se vestir, apesar de que ajuda também os consultores. Então, eu vou deixar o link aqui do Matemática do Estilo, vou deixar o link do DNA do Estilo também da Isha. E essa outra dúvida que eu queria te perguntar. O DNA do Estilo, ele é focado na formação de consultores, ou uma pessoa que quer se vestir melhor também, ou é focado também no público final? O foco inicial, ele é pra consultores de imagem. Certo. Iniciantes ou consultores que já tenham até um tempo de estrada. Mas, é muito engraçado, porque eu já tive arquitetas, porque falaram assim, não, estilo é estilo. Não só pra roupa, eu quero levar pro meu trabalho. E eu fiquei bem surpresa, porque a gente, quando fala em planejamento de estilo, a gente fala, olha, eu tenho um primeiro módulo, por exemplo, que eu chamo de fundamentos, que é quando eu falo, olha, vamos igualar o que eu penso sobre isso. Então, uma coisa que a gente tava falando aqui antes de começar também, essas questões de diversidade, por exemplo. Então, muitas das coisas que a gente lê sobre estilo, eu vejo profissionais falando, por exemplo, que o estilo elegante é sempre uma roupa muito cara, uma roupa de marca, quando não é, é uma roupa de qualidade, que nem sempre vai ser cara. Mas você começa a procurar imagens, né, do estilo elegante, masculino ou feminino, são pessoas magras, são pessoas jovens, são pessoas brancas. Então, fica parecendo que a elegância está ligada a um tipo físico, a uma raça. E aí, quando eu começava a ver isso, isso me incomodava demais. Então, eu falei, bom, vai ter que ter um primeiro módulo, falando, gente, nada do que eu falar aqui sobre estilo é só para pessoas que estão dentro de um padrão de beleza. Então, o primeiro módulo é bem, assim, pra todo mundo, já tá na mesma página. Depois tem esse módulo teórico, que é bem voltado pros estilos universais. Depois, módulos mais práticos, assim, como é que eu planejo isso pra cliente? Então, como é que eu vou juntar esse monte de estilo? O que ela quer sentir no final? O que ela quer comunicar? E como é que eu monto esse projeto? E depois, como é que eu vou fazer as práticas? Como é que eu vou na casa dela limpar guarda-roupa? Como é que eu vou na casa dela fazer o shopping? Depois montar looks? E, por último, um módulo mais de business. Porque no começo não existia esse módulo, mas as pessoas falaram, tá bom, eu entendi tudo que tem que fazer, mas eu tenho que ter CNPJ? Eu posso ser MEI? Como é que as coisas funcionam na parte do negócio? Então, com a experiência, eu acabei abrindo esse módulo. Então, o que eu senti? Esse módulo último, por exemplo, as arquitetas ignoram, porque são outras coisas. Mas elas falaram, até quando a gente vai montar um projeto da casa, a gente tá pensando nas mesmas coisas que você. A gente tá pensando como é que essa casa é hoje. Não adianta eu falar assim, olha, vamos colocar um muro. Então, faz sentido ter um muro no meio dessa sala? Então, eu tenho que entender o material como é antes, como é o depois e como é que a gente chega. Então, ela falou, não é diferente do seu trabalho. É que eu tô usando tinta. Você tá usando maquiagem no rosto de uma pessoa. Então, tem arquitetas, então, elas às vezes pulam um módulo ou outro, mas gostam. Tem gente que vai assim, ah, eu vou fazer porque eu gosto do... Eu quero me vestir melhor. Tem muito agora com essa coisa do marketing digital. Tem muitas influenciadoras, tem muita gente que trabalha com lançamentos. Eu falo, eu quero me vestir bem no dia do meu lançamento. Então, eu quero entender... Ou tem muito na moda essa coisa dos arquétipos do marketing. Então, eu quero me vestir de acordo com tal arquétipo e acaba vindo pro curso. Então, a grande maioria é de consultores de imagem. E quando eu pensei no desenho do curso, eu pensei muito mais nos consultores, né? Que fazem masculino ou feminino. O feminino tem muito mais assunto porque é muitos tipos de saia, muitos tipos de blusa. Mas é muito pensando no consultor. Mas eu tenho, assim, um público que gosta de moda ou de estilo e começa pelo DNA e acaba se apaixonando. Depois vai fazer uma formação até em consultoria porque fala, não, eu amei a consultoria de imagem. Entra muito assim, ah, é só pra eu me... Como aconteceu comigo? Quero só me vestir melhor. E acaba se apaixonando. Então, a diferença maior é que tem pedaços que talvez não interesse essa pessoa em termos do business ou dessa questão de, ah, como é que você vai na casa da cliente? Como você trata com a cliente? Porque eu acho que o problema hoje na consultoria de imagem é que, assim, as pessoas, às vezes, sabem a teoria. Então, ah, eu entendi os estilos. Mas elas não sabem lidar com a pessoa. Então, assim, às vezes a cliente fala pra você, olha, eu quero estar mais moderna, eu quero uma coisa assim. Aí você pensa num cabelo, ela não vai topar cortar o cabelo e tá tudo bem. Porque ela é uma pessoa adulta, você não pode obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer. Às vezes a pessoa fala uma coisa pra você, mas ela tá sentindo outra. Então, tem muitos pormenores. Ou essa questão que a gente falou de pôr na caixinha. A gente tem muita coisa no caminho. Então, pra mim, foi muito isso. A construção do curso foi muito em cima dos casos reais que eu atendi. Então, acho que ser consultor tem uma frase muito clichê que a gente fala em consultoria de imagem que é assim, você tem que gostar mais dos pés do que dos sapatos. Eu gostei dessa frase, velho. É muito bom. Acho que é da Carol Davidson, que é uma professora de consultoria também. Então, é muito assim, eu adoro moda. E adoro sapatos, inclusive, literalmente. Mas, assim, a paixão tem a venda, a moda é o instrumento, é o que ajuda a comunicar, é um todo. Mas você tem que gostar de pessoas. Exatamente. Esse trato com a pessoa, né? Isso é uma coisa que eu acho que tem gente que às vezes peca nesse sentido. Com consultoria de estilo, você tá lidando com pessoas. É uma coisa que às vezes se assemelha quase à terapia. Sim. Porque você não pode achar também, né? Por exemplo, a gente pegando o caso do arquiteto, ele tá pegando uma casa e ele tá fazendo um plano. só que a casa não tem sentimento. Se você falar pra casa, se você falar, poxa, não, essa parede tá fena, não sei o quê, meu, você refaz. Com as pessoas, você precisa ter uma sensibilidade até pra, poxa, se às vezes a pessoa tem alguns erros, meu, como é que eu vou comunicar isso sem afetar a autoestima? Porque se você também às vezes vai, despeja tudo ali de uma vez e, pô, a pessoa derruba autoestima, autoconfiança e isso mingo ali, tudo, né? O estilo dela. Desculpa. Não, e é uma loucura, assim, que a gente tem esses dois lados, você tem que entender, eu comecei a fazer, sabe uma relação de, eu tô, essa semana, exatamente, uma relação de amor e ódio, porque eu comecei uma segunda pós-graduação em Neurociência e Psicologia Aplicada, porque é isso, eu gosto de entender o comportamento humano, eu sou professora, então, como é que eu faço o curso, você leve pra quem assiste, mas de um jeito que ela consiga decorar os conceitos, então, assim, eu já tinha feito um curso em Harvard sobre educação e mídias digitais, então era uma coisa mais de educação online, mas ainda no presencial tem essa coisa de querer entender, e a relação de amor e ódio é que eu tô em semana de prova, então você começa, por que eu fui inventar isso agora? É sempre assim. É tipo, neuroanatomia, neurofisiologia, é sacanagem. Eu nem sei o que significa isso. Tipo assim, o nominho de cada coisa do cérebro, tem umas coisas que eu falo, gente, eu acho que na sexta série pode ser que eu tenha visto isso, mano, então assim, tô sofrendo. Então é muito essa questão de a gente lidar com o ser humano, mas a consultora e o consultor saber também que assim, a gente não pode mexer em problemas que a gente não sabe resolver. Então eu vejo muitos consultores também querendo dar de terapeuta sem ter as ferramentas pra isso. Então é também uma questão de a gente ter sensibilidade, mas a gente ter muito, e se você tem uma boa base, você sabe o que você tá fazendo, tem coisas que às vezes você vai falar pra sua cliente, olha, com isso aqui eu não sou a pessoa certa pra te ajudar, mas eu posso te ajudar. Então vai ser uma terapia, tem essas questões de corpo mesmo, a pessoa se vê com o corpo completamente diferente do que ela tem. Então a gente também, acho que saber gostar de pessoas e ter sensibilidade e ao mesmo tempo ter humildade até onde você pode. Perfeito. Só ainda na questão da caixinha que você falou, que tem pessoa que fala que coloca na caixinha, teve um, quando eu tava estudando o livro, um detalhe em particular que me chamou muito a atenção, que a metodologia dos sete estilos universais não é simplesmente identificar a sua personalidade, o seu estilo, e vestir o que você é no presente. Você pode analisar o que que você, pode não apenas deve, na verdade, você deve analisar, opa, quais são os seus objetivos de vida, quais são suas metas, onde você quer chegar e falar, beleza, então vamos inserir um toquezinho aqui de elegante, vamos inserir um assentinho, pô, você quer conquistar um cargo de diretor criativo, vamos inserir aqui um toque criativo aqui, um não sei o que, é uma coisa que eu acho fascinante, você equilibrar, essa maneira de se vestir com o que você é e equilibrar com o que você quer ser, então eu acho sensacional. Você, Aisha, só para também situar a galera, no seu curso, eu sei que a moda está cada vez virando mais um, juntando muitos elementos femininos e masculinos, mas você tem algum material específico dentro, sobre o masculino no curso, e caso você não tenha, é uma coisa que você pensa em, talvez em 2023, colocar uma aula extra focada no masculino, nesse sentido, como é que está o material? O material, eu falo de masculino, porque o meu curso, ele é muito baseado nesses elementos de design, então, tem um módulo de todas as adaptações que a gente faz para o atendimento masculino, então isso já existe no curso, e a minha ideia é assim, como é um curso, a pessoa tem acesso a um ano, está todo gravado, mas todo mês tem uma aula extra comigo, para eu acompanhar, então nas aulas de acompanhamento, eu já senti que as pessoas perguntam muito, hoje tem um interesse muito grande no masculino, então eu já estou preparando, então é um curso que é meio uma obra aberta, o básico, você tem que saber, já está gravado, e eu vou colocando mais coisas, então é algo que eu quero colocar mais, porque eu vejo um interesse no masculino misturado com o interesse na moda gênero, então eu acho que as duas coisas são bem que conversam, e voltando para o comecinho da sua pergunta, é muito essa ideia, eu acho que tem duas perguntas chaves para qualquer consultor de estilo, de qualquer segmento, você tem que muito, o cliente quer sentir, e aí a gente está falando de sensibilidade, e de sentir, que é uma coisa completamente particular, então às vezes eu falo assim, eu quero me sentir poderosa, e poderosa na minha cabeça é a CEO de uma super empresa, para uma outra pessoa poderosa é uma mulher fatal, mais sexy, com olhar, para outras a mulher poderosa é a Miranda Prizley do Diabo Veste Prada, aquela coisa dramática, então assim, entender o que a cliente quer sentir, é uma coisa que a cliente entende dela mesma, então é arrogante eu chegar para uma cliente achar que eu tenho as respostas, é um trabalho de dupla, que eu tenho que fazer as perguntas, mas ela vai me dar as respostas, então primeira coisa, a cliente tem que saber o que ela quer sentir no processo, e depois o que ela quer transmitir, então essa ideia de assim, descubra seu estilo me parece muito boba, porque eu não estou tão preocupada, uma pessoa que me contrata, ela não quer só descobrir, não adianta falar, você é isso, isso e isso, você é um rótulo daí, é muito mais assim, tá bom, eu entendo quem eu sou, então tem um componente de autoconhecimento, então eu sei o que eu sou, mas é o que você quer ser, então se a pessoa está te pedindo ajuda, ela está querendo sair desse ponto que ela está, a gente fala o ponto A levar para o ponto B, então é importante ter essas duas perguntas com muito clareza, o que ela quer sentir e o que ela quer transmitir para o outro, então não adianta fazer uma consultoria centrada no outro, então eu vejo muito também esse tipo de trabalho, ai, eu quero, a pessoa vai ter uma impressão sua nos sete segundos, então fica tão preocupada com o outro, o que vão pensar de mim, que esquece quem está dentro, então aí existe esse trabalho que chama figurino, um figurinista, e mesmo figurinista, quantos atores já não falaram que entraram no personagem na hora que vestiram a roupa? Então existe, a gente fala que essa é uma parte de cognição indumentária, que são os estudos que falam de como a roupa influencia nossos processos mentais, então até a roupa em si já dá uma sensação, então acho que é muito casar essas duas coisas, e o que faz casar são os elementos de design, então por exemplo, normalmente se a gente está com uma roupa mais estruturada, é difícil você sentar assim, porque a roupa estruturada te segura numa posição, agora se você está com um pijaminha, um moletão, é natural que você dê uma relaxada, se a roupa é aconchegante demais, você tende a ficar mais... O toque da pele no tecido, a roupa é uma coisa muito doida, porque ela abraça a gente mais do que qualquer outra pessoa, mais do que nossa mãe abraçou, do que os parceiros, então a roupa, então esse contato com o tecido vai ter uma sensação, então a gente pensar nisso, o que a cliente quer sentir, então qual o tecido, mas o que ela quer projetar também, as duas coisas importam, porque às vezes você está num dia muito desanimado, isso eu via muito na pandemia, você já acordava, a gente não sabia o que ia acontecer, quanto tempo mais a gente ia ter que ficar em casa, então você já acordava desanimado, se você não tirar o pijama, para muitas pessoas, a vida não vai andar. Verdade. Então assim, para muitas mulheres, tinha umas clientes que falavam assim, vai passar um batomzinho, fazer reunião comigo, passa um batomzinho, você vai ver que você vai se sentir melhor, e assim, isso é ultra pessoal, a minha orientadora lá em Harvard, por exemplo, ela era uma mulher super poderosa, ela fazia pós-doutorado, sim, incrível mesmo, mas ela falou, a vida inteira, eu tive que produzir num dormitório de universidade, então ela falou, quando eu vou palestrar, eu uso um sapato social, e me arrumo de um jeito, ela falou assim, agora para mim, se eu preciso trabalhar, escrever um artigo, uma tese, corrigir coisa, eu preciso estar com a roupa de moletom, porque a vida inteira, foi aquele moletom de faculdade, com capuzão, essa é a roupa que me faz trabalhar, e eu aí, se eu ficar de moletom, eu só sirvo para assistir Netflix, então é muito pessoal, como é que a gente vai padronizar, mas de fato, para a maioria das pessoas, um moletomzinho, é sinônimo de descanso, então a gente trazer isso, então eu vou, que tecido eu vou sugerir para a minha cliente, então o que ela tem que sentir, então se ela sente, se ela usa, fala assim, olha, ela fala, eu quero me sentir poderosa, o que é poderosa para você, me mostra imagens, porque às vezes a cliente fala, ah, eu quero uma coisa um pouquinho assim, mais sexy, maravilha, aí você pensa numa coisa, ela acha horrível, acha super vulgar, então qual que é o limite? A cliente vai te falando, então a gente vai fazendo esse estudo, homens e mulheres, essa é a mesma coisa, no sentido de que a pessoa quer sentir, o que faz ela sentir esse poder? Ah, e daí as pessoas contam histórias, ah, quando eu era criança, meu pai usava uma gravata de tal jeito, então quando eu ponho gravata, eu me sinto, então é muito do que sentir, porque aí ela projeta, senão você só fantasia a pessoa, não adianta eu falar assim, olha, essa mulher aqui quer parecer mais sexy, vamos pôr um pouquinho de decote, não sei, e a pessoa fica puxando o decote, isso demonstra insegurança e não poder, então tem que casar essas duas coisas, então tanto para homens quanto para mulheres, a gente tem que saber quais são as linhas, quais são os tecidos, quais são as cores que provocam esse comportamento, é mais cor no look, é menos cor no look, é tudo mais redondinho, é tudo mais pontudo, isso tudo tem significado, para quem veste e para quem olha. Perfeito, esse equilíbrio entre a sua autoimagem, como é que você quer se enxergar e se sentir que nem você disse, e o que você quer projetar para os outros. Tem uma pergunta bem específica que eu queria te fazer, dos estilos universais, eu sei que não dá para a gente ficar falando tanto detalhe, mas é que tem duas dúvidas que são, eu abri uma caixinha de perguntas aqui nos stories, depois eu vou ver o que a galera mandou, mas duas que é o que a gente mais recebe ao longo do tempo, mais recebeu. Uma é essa sobre a diferença entre o tradicional e o elegante, que às vezes o pessoal tem a sensação de que é uma coisa muito parecida. E a segunda, mas eu vou começar por essa, depois eu faço a segunda. Essa é uma coisa bem comum, e eu mesmo aprendi eles meio misturados. Então o que acontece, a gente quando vai olhar para os estilos, não quer dizer que uma pessoa é uma coisa só, como você mesmo falou, então a gente, num planejamento de estilo, a Alice sugere que a gente pegue pelo menos dois ou três, para montar um planejamento. E é o que você disse também, às vezes o que eu vou planejar para a cliente é uma coisa que ela não tem. Então assim, porque se ela for fazer o que ela já faz, ela nem precisa de mim. Então a ideia por trás desses dois, são dois estilos que a gente chama de mais clássicos, então acho que eles se confundem, porque eles são, de certa forma, temporais, e os dois estão muito presentes no local de trabalho. É difícil confundir com o que se chama de esportivo, por exemplo, que as pessoas acham que é esportista, não é prática de esporte, o esportivo e todo o método dela tem a palavra certa, então ela escolheu essa palavra por causa da origem da palavra. Então se a gente olha para o tradicional e para o elegante, por exemplo, o tradicional vem de traditio, do latim, que fala mesmo dessa questão de tradição, de herança, de passar de pai para filho. Então tem uma ligação muito forte com o passado, e com coisas que não mudam realmente com o tempo. E já a palavra elegante vem do verbo eleger, então é aquela pessoa que escolhe a dedo. Então se a gente olhar assim lado a lado, e isso não quer dizer que a pessoa não possa ter um pouco de cada, mas se a gente fosse separar didaticamente, a gente diria que, por exemplo, o tradicional, ele vem de uma tradição de alfateria britânica. Então a ideia são as linhas mais retas, então até no feminino a gente não mostra muito curva de cintura, é tudo mais reto, mais quadradinho. Por quê? Porque a própria linha reta é previsível. Então se eu falar para alguém, olha, traça uma reta desse pontinho da minha mão até esse, todo mundo vai traçar no mesmo lugar. Não vai fazer isso, porque isso é curva. Então a gente olha para uma coisa reta, eu sei que essa mesa acaba aqui. Então até quando a gente quer falar de um jeito pejorativo, a pessoa é muito quadradinha, porque eu sei para onde as linhas estão indo. Então a linha reta é uma coisa mais previsível, então não é para chocar, não é para causar, tem uma identidade de grupo forte. Então se eu sou uma pessoa mais tradicional, normalmente eu não quero ser a super, vai ter uma festa, eu não quero ser a destaque, super bem vestida, e o pânico de estar mal vestido. Aquela coisa, como é que vai todo mundo? Eu vou meio parecido com as pessoas. Então ele tem um certo, e para estar ele tem um equilíbrio visual, no sentido que assim, não é muito enfeitado, mas não é minimalista. Então a gente tem essas linhas, cores um pouco mais escuras, então tudo que a gente associa é muito ao masculino, então quando a gente vê o azul, não vai ser um azul vibrante, é um azul mais para o marinho, cinza chumbo, então tudo ali é um pouquinho mais um neutro escuro, em termos de cores. E às vezes as pessoas têm um certo preconceito com o estilo tradicional, de achar que é uma coisa quadrada, mas é uma coisa que eu sempre comento, opa, mas espera aí, dependendo da imagem que você quer passar para os outros projetar, que nem está falando, não é, não, tem casos que é ótimo, pô, o que a gente espera, por exemplo, de um advogado, de um médico, você espera uma pessoa muito séria, que tem estudado muito, você não quer criatividade do seu advogado, do seu médico, você vai querer criatividade do seu diretor de marketing, do seu, mas, então assim, tem ambientes em que ajuda muito, além dessa questão de você estar dentro do ambiente, o estilo tradicional, nesse sentido de você estar se vestindo meio que na média, ajuda você a se conectar, às vezes quando você vai para uma coisa muito elegante, dramático, criativo, cara, às vezes as pessoas, opa, criou uma certa, certa, então eu acho que as pessoas às vezes subestimam o poder do estilo tradicional. Exato, e você falou a palavra certa, que é conectar, então a Alice, ela também, ela gosta muito do Enneagrama, eu não entendo dessa área, mas ela gosta, ela fala dos centros de inteligência, então ela fala, por exemplo, dos clássicos, o tradicional é conectado ao coração, porque é uma pessoa de conexão, porque é exatamente isso, as pessoas conseguem, é uma sensação de quase uma tribo, assim, de estar junto, e para mim, por exemplo, eu fiz uma palestra em Chicago uma vez, foi a primeira vez que eu fiz uma palestra que não era em português, para um monte de, eram consultores de imagem, então eu me sentia muito julgada, o que eu vou vestir para palestrar para essas pessoas, e foi o meu visual mais tradicional possível, porque eu não queria que as pessoas se preocupassem com a minha roupa, eu não queria que fosse um distrator, eu queria que elas ouvissem o que eu tinha para dizer, e eu tenho um feedback das pessoas que eu tenho cara de mais nova, principalmente naquela época, isso já faz tempo, mas eu tenho 43 anos hoje, as pessoas não acham que eu tenho cara de 43, muitas vezes, então assim, eu estava falando com o público um pouco mais maduro, eu não queria parecer uma menininha, então eu usei coisas mais tradicionais, para a gente se conectar com a mensagem, é o que você disse, você vai num advogado, você vai falar sobre o seguro de vida com o seu gerente, você não quer ficar olhando um brinco assim, uma calça super colorida, você quer foco na conversa. Aquele caimento de slim fit, que o homem vai marcar os músculos, você não quer saber do músculo do vendedor de seguro. Então é, a Alice, ela tem um livro que ela fala só sobre os três clássicos, e nesse livro ela fala que os tradicionais são os networkers, eles são de conexão, então ela até fala, se você acha que na sua vida você não conecta muito com as pessoas, começa a trazer alguma coisa, e de novo, tradicional não é você pegar a lista do livro, e falar, vou usar tudo, o xadrez não, é você pegar alguma coisa ali que te conecte emocionalmente, com essa questão mais tradicional, e usar. Então ela fala que o tradicional, quando ele, a motivação por trás do estilo tradicional é muito essa, ah, eu vou me vestir, pra estar conectado com pessoas. Então não é pra chocar, não é pra causar, então é muito isso. E já o elegante, ele tem uma coisa, um polo muito diferente, ela fala, o centro de inteligência do elegante tá no cérebro. E ela até tem um trabalho, que é muito assim, já é uma viagem, pra um outro episódio, que ela conecta muito com os deuses gregos. Então, por exemplo, o estilo tradicional seria regido no masculino pelo deus Zeus, que é o deus dos deuses. Então fala de hierarquia, eu sou o deus, então aquela coisa do pai, ou você fala assim, bom, não vou inventar moda, você vai gastar um dinheiro, num blazer. Aí você fala assim, bom, vou comprar um blazer, não vou comprar o de bolinha amarela, que daqui dois anos eu me arrependi, que marca muito nas fotos, vou comprar aquele cinza chumbo, vou gastar um dinheiro, dou um corte, mas que vou aproveitar pra vida. Então o tradicional tem essa característica. E já o elegante, já é o deus Apolo. Então é uma coisa, é um deus mais iluminado, é uma coisa mais de pensamento. E no feminino, eles falam que é a filha de Zeus, que saiu da cabeça dele. Então é um estilo muito cerebral, no sentido de que a gente tá pensando em todos os detalhes. Então, um tá pensando nas pessoas, o outro tá pensando mais em si mesmo. Então a gente fala que é até um estilo um pouco mais introspectivo, nesse sentido, e que quando erra, erra pra mais. Então de repente fala, olha, eu quero sair hoje com essa roupa. E você fala, aí você sair com essa roupa, vai afastar um pouco as pessoas. Porque às vezes as pessoas que usam muito esse estilo, são assim, é tudo tão no lugar perfeitinho, que eu só falo, essa pessoa é meio metida, né? Se acha. Intimida um pouco. Exatamente. Então essa pessoa tá tão mais assim, eu não tô aqui pra me vestir, pra conectar, eu tô aqui pra me vestir dentro do meu pensamento. Então é uma coisa assim, é aquela pessoa, eu vejo esse cliente, que é assim, você eleva em qualquer loja, e não se sentindo de loja cara, a pessoa já olha o avesso, olha a costura, mesmo que não seja consultor de imagem. Fala, ah, isso aqui tem muito poliéster, vai fazer bolinha logo. Então é tudo muito pensado, a mensagem é que você vê que nada tá ali por acaso. Então é mais planejado o look elegante, porque a pessoa tem essa questão. Então, por outro lado, até pra essa clareza de pensamento, é um look mais minimalista. Então a gente vê que o tradicional tem, por exemplo, mais bolso, mais abotoadura, tem mais elementos acontecendo. O elegante é menos estampa, menos cores por look, a gente vê muita monocromia, essa coisa meio tom sobre tom, é tudo muito limpo nesse sentido. Então você não tem tanto distrator, em termos de manter esse foco, esse pensamento. Então o que a gente sugere pra algumas clientes, não é uma questão de, ah, eu detesto esse termo, que as pessoas falam, ah, quero parecer cara de rica, eu acho péssimo. Eu também não gosto. Né, tipo, oi? Cara de rico quanto, né? Mas eu acho que assim, se a pessoa quer passar um certo refinamento, é mais fácil você usar menos coisa, é mais difícil ser refinada com muitos elementos acontecendo. Ou até essa pessoa, na pandemia, eu tinha clientes que falavam assim, ah, eu acordo acelerada, minha cabeça é cheia de 10, eu tô... Então eu falava, nesse caso, menos é mais. Então usa menos cor, menos acessório, ou uma cor mais suave, então uma coisa mais acinzentada, até pra dar essa, essa clareza, porque o elegante, ele evoca isso. Então também são atitudes diferentes, enquanto o tradicional tá mais no conectar, no grupo, então quando você quer conectar, use mais esses elementos, e o elegante, ele tá um pouco mais centrado, né, no próprio pensamento. Então as pessoas que precisam centrar, trazer elementos do elegante ajuda muito, seja na cor ou no tecido, e ao mesmo tempo, assim, o elegante, a gente fala que são tecidos de muita... O tecido é extremamente importante pra pessoa elegante. Então não pode ser qualquer tecido, então é o melhor que você pode comprar, não precisa ser seda pura, mas uma pessoa que compra seda, por exemplo, ela vai ter que pensar em levar numa lavanderia. Então também tem uma coisa, às vezes a pessoa tá num momento de vida que é mais difícil fazer isso, é porque tem criança em casa, então o estilo vai se adaptando à nossa vida, e não o contrário. Então assim, de repente, mas a pessoa vai tá com uma roupa 100% algodão, mas é um toque, então as pessoas geralmente é aquela que gosta de um algodão pima, então ela tem um olhar pro que é muita qualidade, então é tudo muito assim, no lugar nesse sentido. Então é muito interessante como são conexões, às vezes você fala, e por exemplo, eu gosto muito, eu pessoalmente gosto desse estilo, eu gosto de coisa na minha casa, eu gosto de tudo mais limpo, eu preciso de organização em volta pra poder produzir, então eu gosto muito, mas eu já sou uma pessoa muito de planejamento, eu sou muito boa em organizar, então vamos montar o curso, vamos montar o mestrado, eu sou ótima, e eu sou muito ruim de execução, porque quando o curso, por exemplo, tava pronto, o DNA de estilo, eu falei, bom, é isso que eu quero ensinar, vai ser desse jeito. Eu já comecei a pensar, mas tá muito longa essa apostila, então eu comecei a fazer uma versão resumo, e eu falava com a Luciana, que escreveu o livro comigo, e a Luciana é extremamente prática, ela falou, você vai lançar uma primeira turma, você nem cobra, o cobra é barato, testa, pede feedback, vai melhorando, você tem que fazer as coisas, e eu não, eu ficava esperando o momento perfeito, até que um dia ela mandou, ela tem muitos contatos, ela mandou pra todas as alunas dela, gente, aí já tem um curso de estilo, tá aqui o celular dela, escreve lá, eu não tinha horário do curso, eu não tinha onde fazer o curso, eu não tinha o valor que eu ia cobrar, mas ela falou assim, ó, é mês que vem, fala lá com ela. Ah, isso quando você foi fazer um, aí não era gravado, aí era ao vivo. que era presencial, antes da pandemia, então ela me fez, exatamente, eu ficava assim, presencial ou ao vivo, eu quero estudar metodologia por trás do ao vivo, então é muito bom você uma pessoa que estuda, mas às vezes esse seu estilo, tão perfeccionista, você produz muita ideia e pouca ação, então eu comecei a perceber que eu gosto do elegante, mas se eu ficar o tempo todo, com o look todo milimetricamente, com a casa tudo tão no lugar, eu produzo pouco, então eu me desafiei, falei, não, eu quero, principalmente na pandemia, eu falei, não, eu quero, então hoje eu uso um pouquinho mais de cor, vibrante, pra agitar um pouquinho, então eu uso sapatos mais baixos, pra eu andar com mais velocidade, tecidos mais molinhos, que exigem menos, porque você tá com uma roupa elegante, às vezes você tem que tomar cuidado pra não sujar, muito branco, vamos usar uma coisa mais escura, então pra não ficar tão preocupada, então eu acho que estilo te ajuda a agir, no meu caso tinha que me ajudar a agir mais, então eu amo o estilo elegante, mas eu uso menos hoje, eu me apoio muito mais em uma coisa um pouquinho mais esportiva, pra ver se eu dou mais arranque, senão eu estaria até hoje planejando curso na minha casa, por esses anos todos, porque é muito da minha personalidade. Cara, essa tua resposta é impressionante, cara, porque, olha só a complexidade do sexo e universais, agora pensa alguém que fala, te coloca numa caixa, olha como ele ajuda, os elementos pra você mudar as suas atitudes, pra você, os elementos transformadores, que você falou, poxa, vou tirar um pouco do elegante, pra colocar um esportivo, pra me incentivar, então é uma coisa galera, que quem estuda, aprende, ele traz muito benefício pra vida, esse método, sete de estilos universais, não é à toa, que acho que é o método mais usado na consultoria, né, Aisha? Eu acho que sim. Então é uma coisa realmente impressionante. Em relação ao tradicional, e também como é uma coisa muito de contexto, às vezes o pessoal vê, como tem muito material em inglês, dos sete de estilos universais, e um material escrito também pela Alison, alguns anos atrás, muitas vezes representa um homem tradicional, com uma coisa mais de terno, só que se a gente pensar, opa, a gente tem que contextualizar, Brasil, país tropical, já muda um pouco, é um país mais casual, então às vezes eu tenho a sensação de que o tradicional no Brasil é muito ligado a uma camisa polo, com uma calça jeans um pouco mais reta, então a gente tem que sempre analisar, né, Aisha, pra não cair em estereótipos, em coisas muito engessadas, tem que ter essa reflexão, conversar com pessoas, né, que abrem muito a cabeça, e daí essa foi a primeira pergunta, do elegante pro tradicional, a segunda, que é uma pergunta que eu acho maravilhosa, o pessoal às vezes tem a impressão de que o estilo magnético, o que no feminino, é o único que ela põe um nome diferente, né, a Lurin, como é que se traduz a Lurin? a Lurin, a Lurin seria uma coisa atraente, então aqui no Brasil a gente acaba usando o sexy, não é a palavra que ela usa, mas é o Lurin, a gente ninguém sabe o que é isso no Brasil, só acaba sendo o sexy. O que é engraçado, que é o único estilo que ela separa o masculino e o feminino, ela chama de magnético, mas a lógica é a mesma. As pessoas perguntam, pra você ter o estilo magnético, posso usar magnético? Sim, claro, claro. A galera que tá acostumada com magnético, você precisa ser uma pessoa que tá trincada, forte, malhada, e a minha visão, aí eu vou começar falando a minha, eu acredito que não, eu acho que é muito mais uma coisa de como você se enxerga, se você, pô, é um plus size, não tem problema, se você se enxerga bonito, se você se enxerga, a tua autoestima tá lá no alto, você tá confiante, e daí você abre um botão, não sei o que, pô, beleza, você tá altamente magnético, a minha visão é que tem a ver com você mostrar um pouco mais do corpo, e você está confortável e autoestima, confiante. Daí eu queria saber como é que você enxerga isso. Perfeito. Na verdade, como você disse, é o único dos sete que tem dois nomes, porque ela é professora de inglês, Alice, então, quando ela escolheu os nomes, ela foi na etimologia, que é o estudo da origem da palavra, então, por exemplo, alluring é uma palavra que a gente usa mais pro feminino, que é um jeito de atrair um pouquinho mais delicado, do que quando a gente fala magnético, que seria o imã mesmo, então, ela quis usar dois, assim como no primeiro livro dela, e o único estilo que mudou de nome foi o romântico. No primeiro livro, em 91, quando ela lançou, ela falou só de estilos femininos, então, chamava feminino. Então, era estilo, era feminino e não romântico. Aí, quando ela lançou o livro em 2008, falou, não, eu tenho material, porque é isso, é o que a gente estava conversando antes. quando um homem vai usar menos coisa num look, buscando uma coisa mais elegante, mais tudo num lugar mais pensado, não importa se é um homem, se é uma mulher, a gente está falando de looks mais limpos, mais pensados, com tecidos de qualidade, independente de quem veste. E aí, ela falou, bom, eu tenho material para os dois, ela quis exemplificar os dois, e aí ela falou, bom, não vai chamar mais feminino, vai chamar romântico, né, que vem do francês, do romantique, que fala dessa coisa de imaginação. Então, as pessoas confundem muito, tem alguns teóricos em inglês, que usam o romantic para o estilo sexy. Então, assim, a nomenclatura varia muito, mas na ideia dela, era o romântico para os dois, e eliminou a palavra feminino, e aí, ela dividiu nos dois. Já, por exemplo, quando ela foi dar o curso no México, e eu sei que ela está trabalhando na tradução para o espanhol, ela vai usar só magnético para homens e mulheres. Ah, entendi. Então, é irrelevante para a gente, eu gosto de magnético para os dois também, para falar a verdade. Eu adoro essa palavra também. Não é bonita? Eu acho maravilhoso. Então, falando de estilo magnético, uma coisa que eu aprendi com ela, que nunca mais saiu da minha cabeça, que eu repito para todas as pessoas que fazem aula comigo, ela falou uma coisa assim, ela falou, Aisha, no estilo magnético, o corpo participa do look. Isso para mim foi isso. Ah, agora sim. Porque eu ouvia muito mais assim, a roupa é sempre justa. Só que se a gente pensar, por exemplo, uma legging, uma legging é bastante justa, mas uma legging pode estar sendo usada para uma coisa de você praticar esportes, não necessariamente você está querendo que o corpo participe do look. Então, quando você pensa que o corpo é um componente, então se a gente pensar, por exemplo, numa regata, para uma mulher, aquele vestido que é bem tubinho, o vestido bandagem, o negócio é feio na mão, é um tubo. O corpo que desenha, então o corpo de alguma forma participa desse look. Então, é a valorização do corpo e não necessariamente mostrar. Então, muitas vezes, quando a gente estuda as cores do magnético, tanto para homem quanto para mulher, usa muito preto. Então, o preto que lá no tradicional falava de uma coisa de credibilidade, a cor escura, ela vai ficando mais séria, aqui o preto fala de mistério. Então, é muito esse jogo de mostra e esconde. Então, uma coisa, né, de você, nossa, não decote, estou vendo, mas eu não estou vendo. Então, materiais que tragam um pouquinho de transparência. Então, é muito essa ideia do corpo participar de alguma forma. E se a gente fala o corpo, é o corpo da pessoa que veste, e não o corpo padronizado, ou ideal, idealizado por aí. Então, a ideia é essa mesmo. Então, e não precisa ser justo. Então, o corpo tem que participar. Então, a gente pode pensar em muitas roupas no plus size mesmo, que são amplas, que são um pouquinho oversize, mas que tem ali algum detalhe que evidencia o corpo. Seja numa transparência, seja num decote, um cinto. Então, eu lembro de conversar muito com a Alice, eu tive, assim, muito tempo atrás. Eu tenho uma conhecida, ela é a filha dela, isso é com a minha irmã, uma coisa bem, bem assim, distante mesmo. Que uma vez, ela se chama Malena Russo, ela era, na época, stylist do Michel Teló. Hoje, ela trabalha com outras bandas, ela é muito do mundo da música. E ela, um dia, falou assim, olha, o Michel está indo fazer uma turnê europeia e tal, e precisa comprar umas roupas para o dia a dia, porque ele tinha fechado um trabalho com a Globo, ele ia fazer o diário dele de viagem. Então, ela não estava só pensando nas roupas de palco, ela tinha que ter algumas roupas do dia a dia para ele, na Europa, né, estou aqui tomando um sorvete, fazer uma foto, ele está vestido. Então, ela já tinha algumas marcas, ela falou, olha, tem um e-mail aqui, que você pode retirar os looks. Então, monta os looks, mais dia a dia dele, eu estou preocupada com os de palco e tal. Então, eu lembro de chegar na Leves, para ver uma... E assim, a calça, a numeração que ela me passou, e na Leves é uma numeração diferente, muito pequenininha. Aí, eu pensei, acho que não cabe ninguém nessa. Eu falei, quer ver que eu anotei errado, né? Qual que é o número do culpa? Eu não lembro agora, mas era muito, porque tem a cintura, eu lembro de olhar e pensar, nossa, isso me parece pequeno, mas eu estava começando ainda. Então, assim, eu nunca fiz trabalho de styling, eu sempre trabalhei mais com as pessoas não famosas, mas foi uma oportunidade que apareceu, ela me chamou para esse trabalho, não, eu quero. Aí, eu lembro de ficar um pouco assim, insegura, e ligar para ela, eu falo, puxa, olha que lerda, né? Acho que eu anotei errado, ela falou assim, não, é bem justo, no sertanejo, as roupas são mais justas mesmo. Aí, eu pensei, gente, mas é muito justo, né? A gente conversando, depois ela falou assim, não, e nem é tanto o estilo dele, né? Mas é mais para fazer essas fotos e tal, ele é um cara muito, muito mais desencanado, muito mais casual e tal, e até ela foi transformando, hoje a gente vê ele com um estilo muito mais elegante, é outra coisa, era a época do Ice, eu te pego. E faz parte da cultura do sertanejo, esse altíssimo magnetismo, é muito elastano. Exato, então quando a gente começou a falar, e eu lembro de trazer isso para a Alice, eu falei assim, então são jeitos diferentes, quando você vê muito da moda italiana mais magnética, é muito diferente do sertanejo, mas você não pode negar, que para a pessoa que de repente está trabalhando com sertanejo, ela vê isso nos ídolos dela, ou ela é chamada para cantar em um lugar, ela vai provavelmente estar com jeans bastante justo, e com aquele cinto, né, com ferragem grande, que chama muito a atenção para a região pélvica, porque é um jeito de ser, então assim, tem muitas maneiras de fazer magnético, e tem gente que vai olhar e falar assim, não, acho que magnético para mim, é sim mostrar o corpo, o corpo, está mais decotado, então assim, eu acho que está muito mais esse sentido de você usar o seu corpo como parte do look, então por exemplo, diferente de um criativo, um criativo de repente topa uma calça bem saruel, com um cavalo bem baixo, homem ou mulher, porque o criativo vê muito mais isso, o corpo como uma tela em branco, ele quer se expressar através do corpo, de repente um homem ou uma mulher mais magnético vai falar assim, isso vai deformar a minha perna, então está deformando o corpo, não valorizando, então não seria uma grande opção para uma cliente, então está muito mais nisso, eu estou evidenciando esse corpo, independente do tipo de corpo, então a roupa magnética evidencia o corpo de uma maneira, que o corpo participa do look, portanto a gente tem uma certa atração visual para esse corpo, a gente olha, e às vezes para uma pessoa fazer uma coisa mais magnética, é simplesmente mudar a cor, ela parar de dizer uma coisa tão acinzentadinha, tão suave, e ter um pouquinho de uma cor mais vibrante, a gente fala muito nas cores de pedra preciosa, ou um detalhe, a gente fala muito do vermelho, o vermelho é muito associado a esse estilo, porque é biológico, isso acelera nosso batimento cardíaco, então trazer de repente na cor, e não tanto na modelagem, mas de fato a cor está fazendo eu olhar para aquele corpo, então é do estilo magnético. Não, perfeito, e eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco, porque é que nem estava falando, esses estereótipos que a gente tem sociais, essas construções, é uma coisa muito hollywoodiana, muito de novela, que assim, o galã durante muitas décadas é mais sexy, ele tinha aquele biotipo muito assim, mas é importante lembrar, pô, isso é uma coisa muito estereótipo, estereótipo que se construiu, não quer ter que ser na vida real, a pessoa pode ser tanto magrinha, quanto mais cheia, quanto V-shape, é ter o magnetismo, é uma coisa de trabalhar o corpo no look. Exato. E daí, legal, agora você falou do criativo, e eu quero trazer agora uma questão muito interessante, e pedir a sua opinião. Eu sempre tive uma visão meio, não crítica, mas um pouco de pé atrás em relação ao criativo, por causa dessa questão que você falou, a pessoa que quer ter esse estilo, ela se vê mais como uma tela em branca, e ela quer transmitir com as roupas o que ela está sentindo. Só que as pessoas criativas, elas têm uma tendência de variarem mais, é a criatividade, a cabeça sempre se vê criando. Então o estilo também, ele vai, ele se altera de uma maneira relativamente mais rápida, você quer sempre, assim como as suas criações estão, criação nova, criação nova, você acaba precisando de muitas peças para se expressar. Então você, eu tinha essa visão antigamente, você tinha que gastar mais dinheiro do que os estilos que são mais clássicos, atemporais, que você pode repetir. Só que daí a gente teve um episódio, aqui alguns atrás, com o Ale Piero Zan, e ele falou assim, Pedrão, mas ele tem um estilo bem criativo, ele falou, cara, mas já para eu pensar na possibilidade de ir em um brechó, para quem é mais criativo, porque ele é um cara que vai muito. Aí eu falo assim, caramba velho, faz todo sentido. Porque assim, se você é criatividade, não vai dar para você ficar comprando cinco, dez peças todo mês no shopping, não tem dinheiro. Por isso que eu sempre falava, toma cuidado criativo, que ele demanda muito investimento. Mas ele falou, Pedrão, você vai no brechó, tem tanto brechó. Eu falo assim, caramba, é verdade, você vai lá, compra as peças com um valor muito mais baixo, e como você tem essa, você gosta de mudar o tempo inteiro o seu armário, beleza, depois você vende para outro brechó e compra no outro. Como é que você enxerga essa questão do criativo, e dá dificuldade de você não conseguir ter, por exemplo, um armário muito cápsula, você tem que ter um armário maior. Você também acha que é uma coisa que demanda mais dinheiro, os toques criativos? Vou ser sincera, eu nunca parei para pensar na questão do dinheiro. O que eu vejo, eu acho que o criativo, ele tem repertório. Então assim, uma vez eu lembro que encontrei um amigo, quando eu olhei para ele, ele trabalhava com uma consultora, quando eu olhei para ele, eu pensei, nossa, eu conheço esse cinto que ele está usando, eu fiquei pensando, de onde será que é? Porque eu não faço atendimentos de homens hoje em dia, então eu não tenho esse super repertório. Mas eu claramente sabia, eu andei pesquisando, deve ser uma coisa unicex, ficou na minha cabeça, a gente começou a conversar, eu não quis interromper, eu falei, de onde é seu cinto? Eu falei, bom, fiquei lá, falando, falando, não consegui lembrar, e tudo bem, tchau, tchau. Depois eu cheguei em casa um pouco, depois eu ia fazer uma viagem, para dar curso, comecei a fechar as coisas. Quando eu fui fechar a minha mala, quando eu fechei, sabe aquelas cintas que a gente põe em volta da mala? A chefe dele que lançou algumas cintas com umas cores, e ela me deu uma. Aí quando eu fechei a minha mala, eu falei, ele está usando o negócio de pôr na mala. Meu! Aí buga muito o meu cérebro, porque eu fiquei assim, mas é de pôr na mala. Só que estava muito uma moda, aquela coisa da off-white, que pareciam cintos de construção, umas coisas assim, com a fivela maior. Então assim, a pessoa criativa não tem esse limite. Então assim, e para mim assim, isso é da mala. Só que vamos lá, se a mala é minha, e o cinto é da mala, logo o cinto é meu. Então por que ele não pode usar? Mas para mim assim, as coisas têm uma função, eu não usaria. Então eu vejo que o criativo, ele não tem tanta limitação, porque ele tem esse repertório, tem essa criatividade, essa vontade de customizar. Então eu acho que às vezes a pessoa usa recursos, assim, o cadarço do tênis que eu amarrei, que fiz o negócio do... Então tem uma criatividade às vezes de customização, e eu vejo assim, a gente aprende muito, é difícil, eu não tive muitas clientes criativas de atendimento, porque muitas vezes a pessoa não curte consultores de imagem, porque achar, ah, essa mulher vai vir com as cores, não vai deixar usar a cor que eu gosto, vai me falar que eu só posso ter um estilo, então elas fogem um pouco da gente, então é raro. Mas eu estudo muito as criativas, e acho que daí, o consultor de imagem que estiver ouvindo a gente, vale muito a pena você assistir muito filme, seriado, participar de exposição, vai em galeria, vai na rua, observa, porque a gente aprende muito com eles, então assim, tem muita coisa que a gente ensina, e truquinho de styling, de, ah, dobras de tal, quantas dobras dá pra você fazer na sua camisa, ou no blazer, observando os criativos, porque eles às vezes, assim, eu já tenho amigas que são mais criativas, que, ah, que linda a sua, é uma camisa do meu marido, eu dobrei, eu pego o colarinho, eu junto com isso aqui, não sei o que, eu amarro com o cinto, e virou uma camisa, então se você começa a buscar no Pinterest, no TikTok, essas coisas de, cinco jeitos de usar camisa, vira, são pessoas criativas que criaram, então eles tem uma capacidade de styling muito grande, eu nunca pensei nisso, eu acho que tem isso do brechó que você falou, mas é o jeito doido, e é difícil pra mim, porque eu não sou, você bugou a minha cabeça, cara, porque realmente, eu sempre pensei no criativo, que ele tinha, que tem um armário muito grande, com muitas peças, mas isso que você falou é real, ele pode, ele pode customizar, ele pode customizar, e sobrepor, né, então às vezes você fala assim, nossa, falando dessa coisa, a camisa, daí por cima eu pus uma regata, daí você fala, oi, então assim, alguns personagens, daí de novo o cinema influencia muito a gente, quando a gente via, por exemplo, cinema e a música, o próprio Pharrell Williams, ele usava um monte de roupa de basquete, com uma calça social, com um monte de colar, então a pessoa não tem essa limitação de, essa é a roupa de trabalho, essa é a roupa do fim de semana, esse é o colar, tem uma mistura de estilo, uma mistura de época, de material, que a gente não vê, nas mulheres, um equivalente seria como a Carrie Bradshaw, do Sex and the City, ela usava uma saia de bailarina, com blazer, coisas que muitas vezes, pra gente não, você fala, eu não misturaria isso com aquilo, e muitas clientes não vão topar, às vezes são exemplos muito extremos, mas dá pra você falar, bom, eu não vou usar saia de bailarina com blazer, mas olha que legal, o tecido durinho do blazer, com um tecido mais esvoaçante, vou usar uma outra saia, que seja esvoaçante, mas não é de bailarina, com outro top durinho, então se você conseguir observar, a gente capta ideias, então você não precisa se transformar num homem criativo, mas começa a olhar pra esses homens, que são mais criativos, que de repente você vai multiplicar seu guarda-roupa, você vai aprender uma dobra nova, você vai aprender um jeito novo, de usar o cabelo, nas menores coisas, verdade, sim, necessariamente, você tem que ficar comprando, comprando um monte de cores, um monte de peças diferentes, legal, cara, nossa, essa sua resposta aí, aumentou muito o meu repertório, que bom, vou parar de falar que estilo criativo, você tem que gastar muito mais dinheiro, que eu sempre falei, toma cuidado, que você tem que comprar muita roupa, vai pra customização, o que eu acho que pode ser perigoso desse estilo, é ele ser muito, muito artístico, dependendo do lugar, então, algumas pessoas que acabam tendo consultoria, ou procurando assim, as pessoas acham que eu sou uma árvore de Natal, então, em alguns ambientes, por questões não de estilo, mas de adequação, às vezes, olha, vamos usar menos estampa, ou menos couro, vamos pro acessório, então dá pra ter uma bolsa, muito diferente, porque a bolsa não fica aqui, na nossa frente, minha bolsa tá aqui, ó, ninguém tá nem vendo que cor ela é, então, a gente traz, então, tem maneiras até de segurar um pouco, então, acho que o meu problema com o criativo, assim, de queixas, não o meu problema pessoal, mas as queixas que eu recebo, é porque, às vezes, a pessoa criativa até demais, e fica um visual meio difícil de compreender, não tem uma questão tão preocupada, não é um estilo que se preocupa com a harmonia, por exemplo, e isso é uma coisa geral, muita gente não se preocupa, hoje a gente não fica tão presa nos tipos físicos, assim, antes tudo tinha que equilibrar a silhueta, hoje em dia nem sempre, às vezes a pessoa tem realmente um ombro mais projetado, mas ela quer mostrar poder, vamos fazer esse V aparecer maior ainda, homens ou mulheres, então, nem todo mundo quer harmonia, mas, se de repente a natureza do seu trabalho, pede um visual mais calmo, e mais harmônico, a gente precisa fazer algumas alterações, então, acho que o criativo tem mais problemas, de muita coisa ao mesmo tempo, do que de grana. E isso que você falou da adequação do ambiente, é importante a gente adequar também o nosso look para o dress code do lugar que está indo, uma coisa que eu falo muito para quem vem, Pedrão, me ajuda a montar um look para o casamento, tal, porque o casamento, acho que é o melhor exemplo que eu gosto de falar com a galera, em primeiro lugar, você tem que se vestir, você tem que se expressar, mas você tem que respeitar os noivos, qual que é o estilo da festa que eles estão fazendo, muitas vezes os noivos gostam, que o pessoal tenha um padrão, de acordo com a festa que eles estão fazendo, para as fotos, não sei o que, então, é importante você respeitar os anfitriões, e eu também, às vezes, falo para tomar cuidado no excesso de elegância, que eu falo assim, você tem que se vestir bem, mas não se vista melhor do que o noivo, porque, assim, porque, daí você, de certa maneira, você vai estar sendo um pouco deselegante, porque, opa, ele é o noivo, entendeu, ele tem que se destacar, e do ponto de vista de elegância comportamental, então, eu acho que o ambiente, o dress code, é muito importante a gente levar em consideração, a gente falou um pouco do criativo, a gente falou um pouquinho aqui do magnético, eu queria puxar uma pergunta sobre o romântico, porque sempre que a gente faz uma mentoria nova, ou um curso, todo mundo fala assim, Pedrão, eu quero ser o magnético, todo mundo quer ser o magnético, ninguém quer ser o elegante, desculpa, o romântico, e a mesma coisa que eu falo em relação ao traducional, eu falo assim, mas calma, se você quer conectar com as pessoas, às vezes, há uma conexão de, não uma conexão de paquera, mas uma conexão de amizade, ou de confiança, às vezes o magnético é complicado, cara, porque, por um psiquiatra, um enfermeiro, ou, sabe, poxa, você vê aquela pessoa toda, não sei o que, você não quer aquilo, então eu falo assim, às vezes o romântico, ele pode te ajudar, como é que você vê, assim, a questão do estilo romântico, a inserção no dia a dia? Eu acho que é muito engraçado, porque eu concordo plenamente com você, eu acho que tem essa, esses dois estilos falam, né, de conexão com pessoas, então, tanto magnético, quanto romântico, e é muito engraçado que a gente está num mundo invertido, no feminino, muitas mulheres se veem obrigadas a trazer romântico, porque é esperado, é mãe, tem que ser romântica, e um preconceito com mulheres que de repente querem ser mais magnéticas, então eu acho que até é um fruto, né, de toda a nossa construção social, de machismo, e pro homem é esperado que ele queira ser o cara, que é magnético, e não o tonto, que é romântico, então acho que a gente tem essa inversão que é difícil, porque eu vejo assim, Pedro, é muito triste, eu tenho clientes que me contratam, então imagina, a pessoa vai pagar, investir o tempo e o dinheiro dela numa consultoria, e quando eu vou fazer uma primeira conversa, a pessoa fica rodeando, fica assim, olha então, aí se eu te contratei, porque eu quero melhorar minha imagem, blá 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 blá, e então eu quero, profissional da falar, a gente vai pensar em luxo de trabalho, isso, mas também assim, pra vida normal, pro dia a dia, porque veja bem, eu me separei recentemente, e aí assim, mas assim, eu não estou procurando ninguém, sabe, não estou indo atrás de homem, não é isso, não é isso, mas é que assim, eu queria me vestir bem, assim, não, não que eu estou saindo, não, porque imagina, eu tenho filho, imagina que eu, elas ficam rodeando, como se eu estivesse julgando, o fato dela querer estar, mais sexy, mais magnética, então é muito difícil, pra uma mulher, eu não lembro de um caso, que uma mulher chegou pra mim, e falou com todas as vezes, eu quero estar mais magnética, que coisa, então eu sinto, essa inversão, até pelo machismo, por tudo que está no nosso contexto, e para os homens, né, eu vejo muito alunos, que eu tive, ou pessoas que fazem meu curso, que querem trabalhar com homens, que falam assim, mas tem homem que vai querer, ser romântico, ou tipo, eu não consigo pensar, num homem romântico, e não é disso, que a gente está falando, então assim, quando a gente pensa, no magnético, ela atrai, a gente fala de um jeito mais young, é uma atração, uma coisa mais forte, então está muito centrado nela, a gente vê muita gente, na área de vendas, por exemplo, que tem uma coisa magnética, que é carismático, e tem gente que assim, independe da roupa, o jeito da pessoa é magnética, a pessoa tem carisma, é verdade, quando você vê a festa inteira, está rodando sobre ela, em volta dela, não tem como, falem mal, você está falando da pessoa, então é muito dela, ela tem essa atração, esse poder pessoal, e o homem romântico, acaba sendo subestimado, porque parece, ah, ele é só bonzinho, mas na verdade, quando a gente pensa, no romântico, e acho também, que vem de uma visão matista, a gente está falando, de tudo mais arredondado, de uma certa delicadeza, e o que que isso é maravilhoso, isso quebra barreiras, então o estilo, que mais conecta, que é mais próximo de pessoas, é o estilo romântico, de todos, porque ele não tem, essa barreira inicial, então por exemplo, quem trabalha com terapias, mesmo que não seja, o seu estilo pessoal, eu te aconselho, a trazer algo, por menor que seja, do romântico, porque quando você vai lidar, com criança, você vai lidar com idosos, ou qualquer tipo de terapia, terapia holística, independente, as pessoas estão fragilizadas, ela vai se abrir, mais fácil com você, se você tiver um estilo, que baixa a guarda, que fale, olha, eu estou aqui para te ouvir, eu não estou aqui, para chamar a sua atenção, não é sobre mim, é, maravilho, perfeito, então, o romântico faz muito isso, ele traz para perto, então, eu lembro também, de uma conversa, que eu estava tendo com a Alice, esse dia que a gente foi no shopping, umas duas pessoas me pararam, para pedir, que horas são, ai, onde é que paga, pedir informação para mim, e não para ela, por exemplo, daí ela falou para mim, acontece isso com você no Brasil, das pessoas te pararem na rua, eu falei, ai, acontece muito, pode tirar uma foto, é sempre comigo, ela falou assim, olha o seu rosto, é tudo tão redondinho, você tem uma fala, um jeitinho mais meigo, eu tinha um cabelo mais comprido, mais cacheado, ela falou assim, então, o seu jeito, fala muito, grita muito romântico, isso faz as pessoas, não terem medo de te pedir informação, de te pedir para fazer uma foto, e ela tem, ela usa um batom mais vermelho, ela tem uma coisa mais assim, e isso afasta as pessoas, então, ela não vai mudar, mas eu sei disso, e eu sempre trabalhei esse estilo em mim, porque eu sempre dei aula, seja aula de inglês, seja aula, como professora, isso baixa mesmo a guarda, as pessoas não demoram muito, para engajar comigo, nesse sentido, então, não é que a pessoa, vai se fantasiar de romântico, eu sou professor, droga, vou ter que usar azul claro, não, mas pensar num tecido, uma coisa mais arredondada, essa coisa, um tom mais pastel, então, tem pequenos ajustes de imagem, um óculos mais redondinho, isso tudo traz um cabelo, um pouco mais cacheado, então, isso tudo vai trazendo para perto, então, pensar, se a gente começa a ver essas pessoas, que você fala, eu queria ser amigo dele, geralmente, elas tem alguma coisa mais redondinha no corpo, então, traz essa questão, então, acho que todos os estilos vão ter uma coisa muito bacana, e todos os estilos vão, se você exagerar na dose, vão ter um lado B, ao mesmo tempo que existem inúmeras formas de combinar estilos, então, se a gente pensar em figuras, assim, meio folclóricas, por exemplo, aquela coisa meio amante latino, Dom Juan de Marco, o que é o amante latino? Ele tem uma coisa muito magnética, né, o jeito de olhar, ele é um homão, mas ele é muito gentil, ele abre a porta do carro pra você, é meio um poetão, né, então, ele é uma mistura de magnético romântico, ao mesmo tempo, e tá tudo bem, ninguém morreu por isso, então, assim, é muito essa cara, porque você tem essa coisa de, ai, é um homem tão doce, não sei o que, mas ao mesmo tempo, ele tem pegada, então, é a mistura de um com o outro, é que a galera, hoje em dia, tá com essa visão magnética hollywoodiana de mais e menos a visão magnética barromântica europeia, do poeta, não é, não sei o que, exatamente, ele é esperto, ele tá usando o romântico pra você chegar perto, então, ele tem aquele cabelo mais comprido, né, uma coisa meio Antônio Bandeira, assim, cacheado, né, essa coisa mais assim, é uma bata, não é uma camisa durinha, é uma coisa meio bata, uma coisa meio, né, seja, quase Roby Gilbert aqui do Brasil, então, eu sou gente boa, pode chegar perto, você chega perto, e quando você chega, na verdade, ele é um conquistador, então, essa dualidade, isso faz o romântico se combinar, e ele não teve que escolher, eu tenho que ser um ou outro, então, cada um, e você pode pensar em 20 tipos de homens que misturam esses dois, e que vão ser completamente diferentes, então, a gente não pode falar que o sertanejo tem um quê magnético, mas que leva pra um outro lado, e que de repente, ele canta uma música triste, que até pode ser romântico, vai saber, então, são mil maneiras de fazer, então, não é uma receita de bolo, não é um rótulo, mas são indicativas, então, se uma pessoa chegar pra mim e falar, olha, nesse momento, eu quero conectar mais, eu tô abrindo uma clínica, eu sou psiquiatra, tô abrindo uma clínica, no Instagram, então, se você tá abrindo, você quer chamar por esse sentido, vão mais nessa linha romântica, ou não, eu quero ser aquele médico das celebridades, que as pessoas pagam muito caro, porque eu sou galã, a gente vai pro lado mais magnético, não, eu quero passar aquela coisa de, assim, eu vou operar você, eu vou abrir seu coração, então, eu quero credibilidade, não, eu quero uma coisa mais dramática, eu quero assim, que as pessoas falam, então, assim, são muitas maneiras de ser, então, não é pra pôr na caixinha, é o contrário, é pensar assim, quem é essa pessoa, o que que, então, pra mim, como eu já disse, eu tenho uma facilidade de fazer romântico, porque é muito do que eu tenho no meu rosto, minhas características, até a minha personalidade, tiveram momentos que eu tive que dar uma segurada nisso, porque, como eu disse, eu tinha um feedback de parecer mais nova, se eu for ficar usando cor de rosa, que é uma cor que eu amo, por sinal, se eu ficar usando muito, eu sempre vou parecer muito criança, então, as meninas que fizeram um livro comigo, uma vez, se plantar em cima delas, era a minha mãe, num ambiente informal, ela ficou louca, e eu também, e até hoje, a gente reclama, valeu, aquele dia, então, foi o momento que eu pensei, gente, por que estão falando isso, aí, eu comecei a me olhar no espelho, poxa, eu tava com o cabelo muito mais comprido, muito mais cachado, muito mais loira, e eu gosto muito de rosa, então, eu falei, bom, talvez, quando eu for lançar o livro com elas, eu não quero parecer a filha de uma delas, eu quero parecer uma das autoras, que é quem eu sou, então, nas minhas fotos de lançamento do livro, ela refletir, porque também parecia a mãe, ali, não, também, a gente não sabe, a gente colocou a culpa, porque foi um dia, assim, uma pessoa totalmente aleatória, e a gente pôs a culpa na máscara, porque a gente tava, com todo mundo de máscara, eu falei, acho que a máscara atrapalhou, e é um tema polêmico, eu não vou falar nem qual delas é, porque elas vão assistir esse episódio, vão ficar com raiva de mim, mas rolou isso, as duas ficaram tristes, meu, essa questão da combinação de elementos, ela, meu, putz, quem tá assistindo esse episódio, deve tá bugando, assim, essa profundidade, meu, e quem fala que coloca numa caixa, desafio alguém, depois de assistir isso, falar, essa combinação de elementos, é uma coisa impressionante, eu esses tempos atrás, sei lá, dois, três meses, eu fui num evento de trabalho, era uma festa, um lançamento de marca, e nesse dia, eu, em geral, uso óculos redondinho, que nem eu tava falando, eu tava de lente, não lembro porque, eu acho que eu tinha ido jogar vôlei, ou tênis, não sei, eu tava de lente, até eu vesti um look, eu, em geral, eu gosto de uma camisa, um pouco mais aberta, um pouco mais, e se linfite, pra me sentir mais magnético por mim mesmo, porque eu me sinto bem, mas eu tava me olhando no espelho, eu falava assim, cara, velho, tá com uma coisa errada no meu look, eu não tô legal pra ir na festa, daí, daí, eu falei assim, pô, eu tô de lente, cara, eu falei assim, não deixa eu colocar meu óculos, porque eu me sinto mais equilibrado, assim, com, aqui, trazendo esse magnetismo, pra mim mesmo, né, o botão aberto, eu sempre gosto de usar, formatinho de ver, linha mais certa, mas aí, eu me sinto com o óculos, peraí, sabe, eu não sou tipo, é um cara que tá indo pra festa, pra paquerar, eu tô indo porque, pô, o óculos, eu me sinto, e eu acho que o elemento da projeção ajuda, o redondinho, não, peraí, pô, ele tem, é, é uma coisinha um pouco mais de poeta, né, que a gente falou, um pouco mais verde, então, eu gosto sempre de tentar balancear um pouquinho, esses dois elementos, em relação, vamos, então, fechar o círculo, a gente, deixa eu ver aqui como é que tá o tempo, meu Deus, é as 11 que a gente tem a sala, Lê? Dá pra segurar mais uns minutinhos? Você acha que a gente consegue passar rapidinho, é, só falar um pouquinho do dramático, do esportivo, e abrir umas perguntinhas aqui? Claro, claro. Então fala um pouquinho da inserção do esportivo, e se quiser já puxar junto o dramático também. O estilo, só fazendo um adendo que você acabou de falar, né, que você falou, ai, quando eu ponho o óculos, eu me sinto, né, mais verde, então assim, tem tudo a ver com sentir, e é uma profecia que se autorrealiza, então se você coloca e você se sente, eu tô mais eu, eu tô... É uma profecia que se autorrealiza, adorei, é isso, não é isso, porque se você coloca o óculos e fala assim, nossa, eu tô eu, você vai estar mais seguro do que você ficar, cada espelho que você passar, você fica, hum, tem alguma coisa errada, então você se sente, você tá bem, então você vai sorrir mais, o sorriso conecta, as pessoas vão conversar mais com você, você vai falar, tá vendo como é esse óculos? Eu sabia, esse óculos. Então, não é, é você, então porque você confirma a sua tese, então é a mesma coisa uma pessoa que fala assim, olha, vou fazer uma consultoria, vou melhorar, vou cortar um cabelo. Então às vezes, cortou um pouquinho ainda, mas a pessoa tá sentindo bem, que ela chega e as pessoas falam, está diferente, o que você fez? Então não é o corte em si, não é a cor, é o sentimento que produz o comportamento e que isso confirma quando alguém te elogia, por isso que é de dentro pra fora e de fora pra dentro. Maravilhoso. Então assim, a gente precisa pensar, e é muito pessoal, tem pessoas que falam assim, nossa, quando eu ponho óculos, eu me sinto muito mais velho, eu não me sinto eu, então eu uso lente, então não é uma regra. Mas falando, voltando para os estilos que faltam, o estilo esportivo, ele tem um Q muito forte de praticidade, mas a palavra, quando a gente pensa no esportivo, fala muito de você se divertir, então é muito engraçado, porque é uma roupa que tem a ver com fim de semana, muitas vezes, então é uma coisa pra ser mais descontraída, mais alegre, então é um estilo que fala de praticidade, então tem muita gente que num momento, não só de lazer, mas de repente, filhos pequenos, os pais vão ter que correr atrás dessa criança, provavelmente com uma roupa mais confortável e mais prática, então o esportivo fala muito, se a gente usou no tradicional, aquela ideia do estilo inglês, de alfaiataria, aqui a gente tá falando mais do American wear, então aquela roupa meio gap, banana republic, que de novo, assim como você falou, tradicional pensão que é só terno, então tadinha, a pessoa tradicional não pode ter movimento de lazer, e o coitadinho do esportivo não pode trabalhar, ele vai trabalhar, mas de repente a camisa dele é aquela que não precisa passar, que joga mais na máquina, então o estilo esportivo, ele traz uma praticidade, que é aquela coisa que a gente falou, de você ir lá e fazer as coisas, então ele te dá muita liberdade de movimento, então tem a ver com isso, e eu vejo muitas pessoas hoje, adotando mais velhos, é muito engraçado, eu vejo esse processo, até na minha família, com a minha madrasta, um pouquinho com o meu pai, porque eles são avós agora, eu tenho uma sobrinha de 3 anos, então eu vi minha madrasta, ela ainda trabalha, sempre trabalhou em banco, uma executiva muito bem arrumada, mas ela quer brincar com a neta, e ela não quer, é diferente daquela minha avózinha, que fazia bolo, que não sentava no chão comigo, são outros avós, as pessoas, os avós de hoje, vão viver muito mais, do que viveram os meus avós, então quer sentar no chão com a criança, quer fazer o quebra-cabeça, então quer uma rapidez, não é que ela quer se vestir de jovem zona, mas é um estilo que traz uma jovialidade, por ter um toque de cor, são cores neutras, mas tem um tênis amarelo, uma coisa colorida, com cor primária, cor secundária, que evoca movimento, e por isso parece mais jovem, então acho que quem quer, ter mais energia, ou quer brincar mais com os netos, quer, essa descontração esportiva, serve muito bem, e já o dramático, ele vem de um outro polo, o dramático, assim como a gente falou, ele é elegante, é um pouco mais limpo, ele também é mais limpo, mas ele gosta de causar, então o dramático, vem da palavra drama, quando a gente pensa em inglês, aula de drama é aula de teatro, é uma coisa teatral, é uma coisa que tem, né, a pessoa entrou, é um acontecimento. E às vezes o pessoal no Brasil, a palavra em português, é um pouco impeditiva, às vezes a galera fala, não, mas eu não sou dramático, mas é um estilo muito poderoso, né? Muito poderoso, e eu vejo alguns autores, que aqui para o Brasil, preferem usar o termo moderno, porque tem um pouco de arte moderna envolvida, mas eu acho perigoso, porque algum cliente pode chegar para você, e falar assim, eu quero ficar um homem mais moderno, ele quer moderno no sentido desse estilo, ou ele quer seguir tendências, e o que está na moda, de repente, é uma coisa esportiva, então eu acho que pode ser perigoso, mas o dramático fala dessa força, então a gente está falando, por exemplo, de alto contraste, do preto com o branco, ou de uma cor vibrante com o preto, então a gente está, de alguma forma, essa pessoa faz um, é um acontecimento, então tem que ter drama, a gente fala que evoca fortes emoções, então são roupas que trazem essa questão de força, no feminino, por exemplo, as deusas gregas são as amazonas, e o deus é o deus da guerra, o deus Ares, que influenciaria esse estilo, então essa coisa, meio de guerra, até a gente vê muito bracelete, até que tem essa, né, quando fazia a mulher maravilha, então tem uma coisa de poder mesmo, de amazona, então é uma coisa forte, então, assim como a gente falou, que o magnético também causa, as pessoas olham, mas se a gente está olhando mais para o corpo, esse magnetismo, esse carisma pessoal, aqui não, é uma posição de poder, então é muito bom, para quando você quer ter um destaque, é uma posição muito de liderança, fala muito sobre esse magnético, entretanto, se você forçar, ele pode parecer um pouco distante, inacessível, então, se a gente pensar naquele exemplo, você vai de repente falar com o professor, ou com a professora do seu filho, da pré-escola, ou diretor da escola, que seja, você espera uma pessoa um pouquinho mais romântica, para cuidar do seu bebê, do que uma pessoa super dramática, então são ajustes também, e tem níveis, não precisa ser o altíssimo drama, a gente pensa no extremo, mas às vezes trazer um pouco, então de repente, eu vou palestrar num lugar, e eu quero me posicionar assim, eu sou palestrante, e eu quero passar uma coisa de poder, de muito, pode ser que o dramático te ajude, porque tem esse poder de liderança, ou não, eu quero passar a imagem de uma pessoa bem sucedida, as pessoas olharem e falarem, essa está ganhando dinheiro com consultoria, essa deve cobrar caro, talvez o elegante, traga um pouco dessa questão, de estar tudo tão no lugar, que parece caro, como eu falei, eu odeio, as pessoas usam cara de rir, que é péssimo, mas a ideia de que, é tudo muito bem cuidado, ou não, eu quero criar essa conexão, de quem sabe o que está fazendo, quem tem anos de mercado, tradicional, pode me ajudar, então todos eles vão ter, uma coisa que pode te ajudar, então não existe, eu recebo muito isso na caixinha de perguntas, o que vestir para dar aula num congresso, o que vestir, depende muito do que você quer sentir, então, às vezes você só quer sentir segura, então vamos ao máximo no seu próprio estilo, para você não sentir fantasiado, e o que você quer projetar, então, tem palestra que não é sobre a gente, é sobre o assunto, então eu quero estar o mínimo vestido, e assim como de repente uma loja, um grupo de moda me contrata, se eu chegar muito tradicional, como eu fui na outra palestra, as pessoas vão ficar um pouquinho decepcionadas, tipo, ela trabalha com moda, e ela veio assim, tipo, nossa, então tem lugares que é esperado, um toquinho mais dramático, um pouco mais criativo, então a gente aprender a trabalhar, sem sentir que a gente está se fantasiando, ou se traindo, mas é possível trazer, por isso que é tão importante, a gente pensar nesses pequenos assentos, em colocar, Exato, e não se limitar, uma coisa que eu recomendo, em geral, quando a gente abre uma turma lá, de mentoria de estilo, é que, poxa, é melhor que seu armário, a parte mais predominante do armário, sejam seus estilos mais diários, cotidianos, mas cara, não tem problema nenhum, se você é um cara que é super, vamos falar, romântico, não sei o que, três ali, você tem um pedacinho do armário, que é um dramático, é que às vezes você vai querer falar, hoje eu quero transmitir isso, e não tem nada de errado, hoje se você quer se sentir daquela maneira, internamente, e projetar, cara, não tem nada de errado você adicionar algum elemento, que te ajude naquele sentido, então, por isso é importante, galera, estudar essa metodologia, porque não é uma coisa rígida, eu sou isso, e ponto final, não, é uma coisa que, de acordo, que nem você estava comentando, com os ambientes da vida, pô, é uma palestra sobre esse assunto, às vezes, olha só, a gente está falando de uma palestra, mas, essa palestra para um público X, vou colocar esses elementos, essa para um público X, eu vou trabalhar outros, porque eu quero passar uma imagem diferente, então, tem que sempre contextualizar, e entender, que é uma ferramenta, para te libertar, e te ajudar, e não, uma coisa, para te, para te aprisionar, meu, acho, ó, eu vi, nossa, passou muito rápido, já são 11h06, eu acho que daqui a pouco, vai ter a próxima pessoa, meu, eu fiquei muito feliz, de bater esse papo contigo, mas ao mesmo tempo, fiquei muito triste, porque, eu queria fazer, ficar mais uma hora e meia, porque, eu nem consegui ainda, começar a te perguntar, sobre as outras metodologias, a comparação, tipo, cara, você vai ter que voltar, você vai voltar em 2023? Claro, não, está gravado, tá, vou, prometo, é só me chamar, e eu vou te fazer, e eu vou cobrar outra promessa sua, porque a galera, mandou aqui a caixinha, de perguntas, mas a gente estava, num papo aqui, que nem deu para abrir a caixinha, eu posso te mandar hoje, umas 5 perguntas, e você faz um stories, respondendo, e manda para mim, você promete? Prometo, prometo. Então tá bom, a Aisha está prometendo, a Aisha, desculpa, eu confundo a pronúncia, ela está prometendo, que ela vai voltar em 2023, e as perguntas, galera, desculpa que não deu para abrir aqui na live, mas ela falou, que eu posso mandar para ela aqui, umas 5, 6, e que ela vai fazer um stories respondendo, Combinado. É a Aisha Correia, com Y, certo? Isso. Correia, sem I, né, Correia, tem algum ponto, algum underline? Não, é AYSH, Correia, só, em todas as redes. Então, perfeito, maravilhoso, no Insta, a gente vai até acabar fazendo stories antes, porque esse episódio vai para o ar, deixa eu ver, bom, quando a galera estiver assistindo, a galera já vai saber, mas é na próxima quinta-feira, dia 15. Ah, perfeito. daqui a uma semaninha já. Nossa, Aisha, mano, eu queria te agradecer de coração, porque, para mim, foi uma aula, eu tive uma aula de você dos estilos universais, sem contar a sua simpatia. Obrigada. Mas, meu, o teu conhecimento é incrível, e, se você fizer uma turma presencial do DNA do estilo, se abrir em um futuro breve aí, me avisa que eu quero participar. Tá, mas, já tem o data. Já tem quando? Fábio, janeiro, dia, se não me engano, 2021, é uma sexta e um sábado. Eu vou fazer, então, o DNA do estilo, porque, meu, estudar com quem, treinou o certificado com Alice Parsons, meu, galera, é embaçado, você quer trabalhar com estilo, você entra aí, e vai ser em São Paulo, Em São Paulo. Tá, e quem também não mora em São Paulo, não tem problema hoje em dia, é bom, né, mídias digitais, tem o curso gravado da Isha, entra lá no Instagram dela pra conhecer, e, e eu queria, então, te agradecer, obrigado, e deixar você fazer as considerações finais aí. Então, tá bom, eu quero te agradecer de novo com o vídeo, como eu falei, eu ficaria horas falando, porque é realmente uma paixão, e dizer que é isso, eu acho que o mais importante, quando a gente pensa em estilo, que assim, a gente pode seguir várias metodologias, essa é a que eu me apaixonei, e que eu uso nos meus trabalhos, mas assim, tem muitas metodologias, acho que o mais importante é a gente lembrar, que diante da gente estar um ser humano, e não, e que a gente sempre olhar, quais são os vieses, né, que a gente tem, então às vezes a gente fica com isso na cabeça, tal estilo não pode, pode isso, então a gente, buscar esse equilíbrio mesmo, do que funciona pra minha cliente, do que que pra ela não é possível mudar, então às vezes a pessoa fala, olha, eu quero me sentir tal jeito, mas isso aqui não é negociável, então assim, eu acho que a gente pensar que o tempo todo, tem uma pessoa na nossa frente, com os sentimentos, e que a nossa, a gente não tá ali pra julgar, ou pra dizer o que é elegante, o que não é, a gente tem a teoria, que vai ajudar na hora de fazer uma escolha, eu vou usar com ou sem estampa, linha reta ou linha curva, estruturado ou mais molinho, então é isso, pra isso a teoria serve, então ela vai te ajudar a ter esse subsídio, mas a gente tá lidando com seres humanos, então acho que o tempo todo a gente tem que ter bastante empatia, bastante vontade, e saber que assim, às vezes eu atendo clientes, que quando eu olho o final do trabalho, eu penso, eu nunca usaria isso, porque não sou eu, mas não é sobre mim, então é um serviço de consultoria de imagem, então o serviço vem de servir, E tem gente que na consultora quer criar clones de si mesmo, Exato, e não, entendeu, e assim, trabalhar estilo é um trabalho que não acaba, porque o que a gente falou, por exemplo, eu sempre me identifiquei com o estilo romântico, se você olhar a foto minha de criança, eu sempre, então acho que esse é um fio condutor, eu falo no meu curso, o meu DNA traz muito disso romântico, mas a vida muda, então aos 50, eu não sei como eu vou estar vestida, vai ter uma coisinha romântica, mas isso pode mudar, então é um trabalho constante, tem a ver com autoconhecimento, então a vida muda, os cenários mudam, e a gente tem que se adaptar, então não é algo estático, e uma coisa que a Alice falou assim, que eu amo repetir, ela falava assim, é você que está no controle do seu estilo, e não o contrário, então o estilo tem que se servir, não sou eu que tenho que encaixar no romântico, o romântico que se vire para ser o meu romântico, então eu adoro, eu acho que essa é muito minha linha de raciocínio, um resumo. Sensacional, então obrigado, e esqueci, tem um livro também da Isha, tem um link lá no seu Insta? Tem, no meu Insta tem tudo, no meu site também, eu tenho o link para o livro, para todos os outros materiais de consultoria, mas o livro foi nosso filho da pandemia, foi nossa, a gente estava, o que vai ser, e a gente já tinha vontade, ele chamar a sua moda, é um guia para consultores de imagem, e muita gente que trabalha no varejo, ou gosta de moda, então é um bom jeito de você ter uma ideia do que é a consultoria, antes de investir em cursos, então a gente fez com bastante carinho, o professor João Braga fez o prefácio, porque ele deu aula de história da moda para nós quatro, em momentos diferentes, mas ele é o único professor que as quatro estudaram com ele. Aliás, estou louco para trazer o João Braga aqui, para gravar com a gente, ele é incrível, então João Braga, e a Luciana Urich fala de coloração, que é a especialidade dela. Já quero falar aqui, que vocês três meninas, Luciana, Raquel e Silvia, vocês estão convocadas para vir também, em 2023, a gente vai organizar isso, mas vocês estão convocadas. Sim, a Raquel fala muito de comportamento, porque quando a gente fala em imagem, a gente tem o ABC da imagem, que vem do inglês, que é a de aparência, então tem muito a ver com elementos visuais, B de behavior, de comportamento, e a Raquel é especialista em comportamento, porque é isso, não adianta eu me vestir, se meu comportamento está dizendo outra coisa. E a comunicação, porque é isso, nossa linguagem comunica o tom de voz, e o não verbal do comportamento também comunica. Então a Raquel é especialista em comportamento, e Silvia é especialista em currante e tendências. Então cada uma trouxe sua visão, a gente trabalha com coisas diferentes, mas que conversam. Então é um livro bem gostoso, para quem quer começar a pensar nessas coisas. Então a gente chamou o professor João Braga para falar do passado, de história, porque ele deu aula para as quatro, e a gente chamou o André Carvalhal, que fala muito do futuro da moda, para fazer o pós-fácil, e fala o que ele está vendo para o futuro da consultoria. Então é uma ideia de presente, passado e futuro num livro só. Nossa, eu vou pirar aí no meu, galera. Exclusivo. Meu, sensacional. Então, Aisha, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Pedro. Quero aqui mais. E a gente estaremos de volta... Combinado. Com ela e com essa turma toda maravilhosa que escreveu o livro A Sua Moda. Obrigado. Valeu, Lê, aí, por ajudar, deixando mais uns minutinhos da sala. E, senhores, obrigado por prestigiar... Opa, blá, 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 por prestigiar mais um episódio aqui do podcast Moda Masculina. A gente se vê na quinta-feira que vem. Grande abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.